Ora bem, Zés, Zé Socas da minha live stream, pá, supostamente deve estar aí já, supostamente deve estar, olha já está aqui a live já me aparece, boas e eu mano dureca como é que estamos, Zés diga-me se receberam notificação meu, agora agora sim faz todo sentido isto que graças, malta bem se receberam notificação deixem já todos um mega likezão e vamos fazer história meu, olá Ruben Banks, olá André, recebi notificação, olá Miguel Garcia, boas aí a todos meus Zés, comecem já todos a deixar mega likezão, a comentar já um boas no chat, olá João Laureano, olá Serralharia Zés, se quiserem a live até às 19h45, toda a gente já a votar aí na sondagem, eu acabei de fazer já uma sondagem, vão lá todos já a votar, olá Igor, olá Kiko Mito, olá Pepsi Max, olá Mano Dureca, olá Suave, ganda Suave, como é que estamos, Zés, o replay descobriu como é que vocês jogam, ok, a malta que está a dar erro, não consegue jogar FIFA, o replay descobriu como é que vocês conseguem jogar meu, olá Taborda, Zés é bueda fácil meu, para vocês conseguirem jogar aqui o fifinha malta, eu vou-vos explicar meu, vocês têm que fazer isto, têm que vir aqui, a acima da origina, ou da plataforma onde vocês compraram, clicam, oparei, clicam com o botão direito, eu agora não consigo, tinha que fechar o jogo, mas clicam com o botão direito e metem, fechar origina, depois, vão aqui, peraí, vão aqui em cima da origina, em cima da origina, no botão direito do rato e metem executar como administrador, ao fazerem isso, ao fazerem isso, ao fazerem isso, vão estar a conseguir entrar dentro do FIFA, meu, malta, estão 70 pessoas a ver, e não há 70 likes, Zés, olhem, eu acabei live de há pouco, que era para meter esta live a bombar, por isso, aos Zézocas, é para vocês me surpreendam, caralho, o replay acabou live de há pouco, para meter esta live a bombar, por isso, toda a gente na cima, deixa agora um mega likezão, vamos fazer história, até digo-vos mais, vou já deixar like em todas as contas que replaytei, que eu tenho 4, porque esta live agora é que vai ser para bombar, pode não dar na mesma, bro, tem que dar, Zézocas, olha, o replay conseguiu, fiz à primeira, consegui logo, olá, Marisac, como é que estamos? Hoje, rei, saí agora da aula, ganda Eric, meu, siga-se, olha, digam-me como é que está a qualidade, está tudo bem? siga-se, vamos lá, primeiro joguinho aqui desta live, é lá, bem jogado, vamos já marcar aqui o zero, só para acalmar aqui este gás, só para o acalmar, vamos ter que já fazer aqui um golinho, anda João Félix, ei Jesus do céu, por pouco, por pouco, bora, bem jogado, vem se joga, vem se joga neste clube, meu, aí não era assim, não era assim, não era assim, não era assim, ora, voltinha, não se esqueçam, meu, partilinha live, como é que estamos, ganda HP, meu? ganda HP já aí nas streams, vamos a complicar, vamos a complicar, vamos a complicar o que é simples, vamos a complicar o que é simples, bem, anda João Félix, anda João Félix, ai, se a bola passa, que bem se joga, meu, malta, FIFA 23, a minha opinião, o jogo está muito bom, mano, está mais realista, zé, o jogo está mais realista, zé, é mais difícil ultrapassar os adversários, meu, tipo, está mais realista, ei, oh Tijela, nem brinques, mas é que nem brinques, oh Tijela, mas é que nem brinques, Tijela, ei, mal jogado, não conseguiram dar sequência ao lance, da lateral corda vem do meio, a saber, oi, não sei se estão lá fora, bem jogado, bem se joga, agora, bem jogado, exatamente, a bola aí de um lado ao outro, estamos a precisar de finalizar, está a pouco a finalização, a cabeça no lugar, bola no chão, avança bem, ganha campo, oi, meu Deus do céu, bora, 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 e foi mérito do goleiro mesmo, Vilani, essa bola ia entrar, Alejandro Grimaldo, é desarmado, mato Williams, ali, 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 a alí, malta, fiz cagada, não devia ter acabado a live da pouca, é o que eu sinto, mano, é que fiz cagada, mama, está a mais espera agora com a notificação chegasse muito mais gente, mas afinal enganei-me, mas pronto, toda a gente engana-se mas obrigada a toda a gente ainda se lava preciso urgentemente de aprender uma ou outra finta as fintas mais básicas se não estou tramado é que no último terço ofensivo às vezes preciso desequilibrar missionarismo sobrou por aí vamos lá é quando a posse de bola não é Caioba só serve para o treinador justificar a injustiça no placar no final do jogo agora com calma gente muito obrigado a todos estamos já com 76 likes brigadão malta vamos lá vamos lá vamos lá aos organismo rola bola e se ela rola deixa ela rolar vamos nessa autoriza a juíza segundo tempo é uma boa combinação mas está pressionado dênis o mares Panalti Panalti Primeiro Panalti Como eu vou ter Só deu um toque Péssima E a malta Ele só deu um toquinho de nada Malta Eu dei um toquezinho de nada Olá Pedro Camolas Olá Lênin Não foi aquela jogada bonita Trabalhada Passando de pé em pé Mas a ligação direta funcionou O gol saiu E é isso que importa no final das contas Pedro Porro Continua avançando Recebe Correa Vai sair do empate Perdeu Que chance incrível Caio Não pode perder uma chance dessas Milani Era um gol pra empatar o jogo E começar a pensar na virada Toca uma bola Com paciência Calma Precisão 2x2 3x40 Ouviste? Ouviste? Para empatar o jogo Que chance está bem Que chance está rápida É Laika Caio Jogo empatado Mais uma vez Eléctrico Olha a galera gritando Tem que bater Voa para fazer a defesa Foi bonito Quem sabe esses canais Não sabia optarmos assim Nunca tinha batido um penalti Ainda neste fim Vamos Um corte Mal defendido Da minha parte Neste lance Coragem No pé dele Pega Caio Vilani Ele mergulhou Muito bem Tem que ter Muita coragem Para sair assim Passe interceptado Recupera bem a defesa Ascensio A bola gira Aqui no tramado De bem Eles tocam Com paciência Intercepta a bola No ataque Tem espaço Pode vir o contra-ataque Não está fácil Não estou a conseguir Entrar lá dentro Da defesa Meu Deus do céu É que eu depois Estou capaz de montar A playstation Para abrir os outros Packs Está de parabéns Garotão Cortou o passe Chegamos A 40 Do segundo tempo Faltam 5 minutos De tempo Regulamental Martela Ganha campo Puxa o ataque Pode ser o último Para tentar a vitória Atenção Para fazer E desempatar Faz a defesa Tem sombra Lo Celso Preciso No pote Grimaldo Sobe a placar Mais 2 minutos Falta no lance Deu a vantagem Mandou seguir Vem na partida direta Vai bem E faz a defesa Nhaque Williams 3 minutos Jesus Começou os painéis No Viva Também lhe prendes Malta 120 pessoas A ver 105 likes Obrigado a todos Empate Ah eu acho Eu estive por cima Mas foi um jogo Equilibrado Foi um jogo Equilibrado Sim Ora vamos Para mais uma Esta é a minha Equipa Mas como equipa Até boa Obrigado 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 É por aí um grande abraço Meu Lacking Gamer Malta se vocês tiverem Coisas para abrir a IPEX e o caraco Digo Porque depois eu abro Noite estrelada Vamos nessa para mais um grande jogo Assim esperamos Ao vivo na EA Sports Aqui na cabine comigo Gustavo Villani está o comentarista Caio Ribeiro E a disputa de hoje é válida pelo Division Rivals Caio, espero uma grande partida Espero que a bola role em alto nível Amigo Eu espero um jogo aberto Com os dois times jogando em direção ao gol Nada de retranca Boa interceptação Chegou bem Mata o ataque Vinícius Júnior A torcida pede o chute É só mandar pro gol Gol Tupidez isto Ah mano O placar do jogo No comecinho Eu confirmo O placar 1 a 0 Ângel Corrêa Ângel Corrêa Um descendo bem no campo Recebe Corrêa Recebe Corrêa Agora para deixar Tudo igual Salva o goleiro Era perigosa Ele não cruza Bate curtinho Ângel Corrêa Para fazer Gol Lá cunha La frêa Fiel Ganhavras Para empatar o jogo Que resposta rápida É Laica Caio Eu não sei se a frente que jogo Eu não sei se a frente 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 O FIFA informa Agora o placar é de 1 a 1 Lucas Veríssimo Desce pro ataque Ganha campo Ai a marcação leva a melhor Fica com a bola Ai meu Deus do céu Mas Lemar Toque pro Vinícius Júnior Esse é João Félix João Félix com a bola Passa pro Deion Toque pro Vinícius Júnior Lema João Félix com a bola Danelo Moreno Para defender Olhando-me Souza Que eu já sei como é que Consegues jogar no PC Há muita malta Que comprou o Ultimate Edition E não consegue jogar Eu já sei uma forma que dá Que eu já sei como é que Que eu já sei como é que Vem a batida do Vesquerdeiro na área Na trave O toque de cabeça Por pouco não entra Caio Ele pegou muito bem Tirou do goleiro Mas a trave Tava ali pra salvar E jogar a bola pra fora Pedro Porro João Félix é acionado Atento no lance Intercepta e mata o ataque Falta do que? Falta do que? Falta do que? FIFA Olá Fuares Enquanto eu estou a jogar É do meu irmão Eu na minha só jogo na sexta É quando eu tenho o jogo Mano o ganho está por cima No jogo completamente Preciso saber defender bem O time está sabendo se impor Dentro de casa E vem criando muitas chances Se mantiverem esse ritmo O gol da vitória vai sair já já O famoso show Caio Bebeiro Voz em pó Vira a ilusão Mas placar a favor Quero ver Cabe mais Correa Esse é João Félix O que vai buscar lá então Caralho Está encher de paléia E ganha o domínio total dos gastos Olha Vosga-se Olha mas o FIFA está fixe de jogar Experimente a jogar A habilidade está fixe Está a ficar real Está? Se tu cruzares este lado para ali para o meio É sempre gol Ouviste? Experimente a cruzar antes um bocadinho da área Está sempre gol Ora nós hoje não perdemos nenhum jogo O que é 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 Depois às 3h45 eu vou ir para casa para jogar FIFA E o que é que é que é esse nome não Saber pintar Mano saber pintar Saber pintar Vinha o Paulinho Vinha tá 200 mil Aí Já tiraste a legendas dos lados Cruza Faça o canto, faça o canto mesmo, cruza. Dá para fazer direito ou? É assim, manda. Mano, por que é que tu viraste a bola de uma mesma maneira? Mano, esquece. Os cantos eu não sei fazer os cantos. Mano, é a trava ontem, um cara para fazer direito. Mano, os cantos estão mesmo fixos. Eu não gosto. Eu tenho muito mais piada, mano, os antigos cantos eram mesmo falsos. Os penaltis, os penaltis são muito esquisitos. Ontem eu joguei 5 ganhei 4. Isto hoje o Fifa já lançou para quem teve seu ultimate. Neste jogo estou a tremendo para carasso. Olá Rui Rui, como é que estamos? No tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Olá Rui Rui. Obrigado aí aos 60 e 35 likes. Não se esqueçam de deixar o like e comenta aí o hashtag mamas. Obrigado a todos. Siga. Siga. E aí. 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 É Division, não é? Division. É assim que se escreve, não é? Division Rivals. Não. É Division mesmo sem o I? E aí. Não. Não tem nenhum A. É Division. Não é Division. Não é Division. Pois é. Division. Não. Troca depois. Está a jogar. Olha já trocas. Tomás. Sim. Achas que há muita malta já a jogar? Será que há malta para me dar packs para eu abrir? É difícil. A. 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 Vai tentar ampliar. É mas não dá. Os cantos nem sequer toquei. Deixa-me já trocar aqui. Mas não dá. Não consigo agora. Vou fazer cagada e vou perder o jogo. A palavra de division. Esse entrado aqui é bem bom. Jeremia Sánchez. Jeremia Sánchez. Obrigado. Acho que tem vindo pessoas a ver a live. Sai do stream. Quem é que está a jogar FIFA neste momento? Quero começar a abrir packs ainda malta. Será que ainda a gente está a jogar FIFA 22? Claro. Este Danjuma tem muita bomba. Curva. Ai. Fica. 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 Está muito mais realista ao FIFA. Os jogadores correm todos praticamente o mesmo. Boa chance. Vai para cá. Defendeu�. Reino Russi que salve. Os torcedores se animaram com esse escanteio Vilani. Eg uma boa chance pro gol de empate. De cabeça ela sai pelo lado. Tomás, vai lá e vai buscar a playstation. Agora estou a jogar. Vai-me lá buscar a playstation enquanto estás aí. Não. É para depois abrir os packs da malta. Mas antes montaram. Mas por isso mesmo é menos tempo a perder. Faz-me lá esse favor. Vai lá buscar a playstation. Olha onde ele foi. Olha lá. Eu juntei tudo. Deixa de ser estúpido. Poxa, paguei ontem os 15 paus para te ajudar Ei, filha de apoio Tomás, gosto deste show, Félix Eu passei-lhe a bola Bem-chugado, mal-tinho Oh, mano, que meia, meu Deus Obrigadinho, estás a ver? João Félix está muito craque Olha, olha, olha Não vejo, cruza, então é assim Brigadinho Oh, Eric, está mesmo ao pé, mano O tempo não para, eles tentam o empate até o último instante Aí, olha, olha este, mano Ora, mal-tinha, let's go, meu Toda a junta partilhar live, carassas Vamos embora, deixa todos... 150 likes já, mano Meu Deus do céu, mano Nossa E está marcado, tiro de meta Pedro Porro Rodrigo Depou Por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo João Félix Toque para o Vinícius Júnior Alejandro Grimaldo Ganho, carassas Deixa eu mudar aqui o título da stream É Divigion Malta, incrível, Zez Muito obrigado a todos a te abrir a live stream Já passaram aí mil pessoas no stream O meu filho foram pensar lá Consegues ajudar Pedro Alves Vais ter que fazer uma coisa Vais ter que ir No teu PC Lá na barra Onde tem as aplicações todas cá embaixo Tens lá uma setinha para cima Clicas lá Vais com o botão direito em cima da origine E metes Fechar Origine Depois Vais em cima da origine Na aplicação Botão direito do rato E metes a executar como administrador E entras dentro Depois aquilo vai-te entrar dentro da Do Da origine Tu metes a abrir o FIFA E o FIFA vai-te abrir isso É ganho, Zé Para já hoje estamos imparáveis Imbatíveis Tivemos Duas vitórias E um impacto no FIFA Olá Pedro Florencio Como é que estamos? Maltinho Eu quero começar daqui a pouco A abrir packs da malta Zez Por isso toda a gente a partilhar a live Quero saber Se este meu colega amanhã Pode vir jogar connosco Quando se paga na PSP Jogar agora É o mesmo É que ele se pausa Acho eu Ora vamos para o quarto jogo de hoje Meus ex Muito obrigado a todos Vocês estão a dar um apoio Do caraças Todos os dias Aqui no canal O meu FIFA não abre a pena Consegues ajudar Pedro Acabei de dizer como é que faz Facile-me Bora E os players que jogam o FIFA Queria abrir os vossos packs A balada está na conta da EA Sports Já falamos ao vivo Siga Zez Olha já tenho aqui um colega meu Para amanhã Se pagas 15 euros Para teres Pagas 15 euros Para começar a jogar Depois de teres 10 horas antes Mas agora Quem tem a Ultimate Version Também já consegue jogar Aí Ui E acende já um deles Boa Jui como é que estás E depois pagas mais 50 ou 60 euros Acho Olha eu paguei ao todo O 75 Para jogar Para jogar ontem E ter lá A versão Ultimate Não foram os 95 Eu estou falando 95 paus Malta daqui a pouco Eu quero começar a abrir os meus packs Ainda bem que foi golo Ainda bem que foi golo Esta conta é de uma irmã Osas É minha só tenho na sexta Oh Ivo Sexta-feira vou precisar De você ajuda Mano este gajo Não tem mais nada de Silva O 88 O 88 Tinha-se tocado Primeira A bola é da defesa Vinícius Júnior Desce Está no ataque Ainda Ficando é mal Estou a ficar mal neste jogo Também foram dois golos Depíssimo Mala pena Já conseguiste abrir É o Pedro Alves Já deu para abrir este jogo Olhem por isso Este jogo não vai ser fácil Já estou perdendo em xero É muito óbvio Tem gastos muito rápidos Olha para isto Tem boa recuperação Há perda de bola Também Está por cima no jogo Não consigo Não consigo fazer Dois, três passos Vinícius Júnior Já são equipas Muito abusadas Com o começo de FIFA Este gajo Não passa a bosta Não passa a bota Vem, irmão Mano, esquece, mano. O gajo, meu, é o maior. O gajo é o maior, mano. O gajo é o maior, é o maior. O gajo é o maior do R.B.L. este gajo. É verdade, o gajo está a defender bem, este caralho. Ainda não fiz um remato, mano. O gajo também só foi duas vezes à minha baliza, fez duas vezes o gol. Tem gajos muito fortes cá na frente. Tem gajos muito fortes cá na frente, mano. Não está fácil, não está fácil. As primeiras oportunidades do perigo e mesmo assim não foi muito perigo. É lá buscar-lo, o Boiçu, cara. Fuzga-se. Eu não gosto que jogos FIFA em live porque eu sei que vais dar muitos rays e vais acabar lives que têm tudo para ser incríveis. Mas ao fosso, não me preocupe, sabe? Mano, é que o FIFA é aquele jogo, mano, que eu admito que dão muita rays. Mas a malta, mas... Mas jogo bem, mano. Se não é esse. Por que é que eu não gostei, mano? Estúpido, mano. A malta, vai ganhar no stream. Quem é que tem pegas para abrir no FIFA 23? Querem abrir, meu. Quem é que não dá rays em FIFA? Exatamente, olha. Também é uma verdade, mano. Este é o conteúdo que tu mais gostas de ver, não é, Wave? Aqui no meu canelo é o conteúdo que tu mais gostas de ver, não é, Ray? Ó, Tomás! O cruzamento dá realmente, meu... O gajo já ia marcando o golo. Olha, amor, estava mesmo agora a pensar em ti. Juro pela minha vida, meu. Meu Deus! Estava agora a pensar. A minha Bianquinha hoje nunca mais me disse nada. E apareces-me tu. Sim, gaseis. Malta. Agora até quero ver as estatísticas, meu. Mano, o gajo tem 10 remates. Tudo bem que ele vem com muito mais prego, mano. Diz-se-te imensas coisas no WhatsApp, é bem, pô. Então, sei lá ver. Deixa ver. Já vi, amor. Olha, amor, afinal, tinhas razão. Não devia ter acabado a live. Estás a ver? Acabei a live e estou com os mesmos viewers há pouco. O mesmo número de viewers. Apesar que nesta live, pronto, já tivemos aí 130. Também está tudo agora a sair da escola. Vamos embora, caraças, meu. Hoje, gasei. Sim! Este confere em mim, meu bem, por acaso. Mas, pronto, a malta agora sai das aulas, amor. Não há stress. Sem stress agora. Ai, meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu, bola de apostas. Que burro. Dar zero para ele. Acabou a jogada. Faltou sorte para essa finalização ter parado na trave, Vilani. Eles vão lamentar muito a chance perdida se o jogo terminar empatado. Sorte do goleiro. Explodiu na trave. Sim, mano. Estamos por cima agora, Zé. Malta, eu ainda não perdi nenhum jogo hoje. A volta atrasada. Impedimento marcado. Se deixar a tartaruga para cuidar, ela foge. Se é a favor, para fazer. Jesus, mano. Jesus, mano. O que é isso? A finalização foi de muito perto, Vilani. Defesa de puro reflexo. Rouba a bola. Passa-se sem nex agora, Ripley. Estamos por cima, meu gajo. Agora está a começar a tremer, mano. Estamos por cima, maldinha. Já passados da segunda etapa. Boa recuperação, mano. Ai, é falta, caraças. Para amarelo, mano. Vem jogado. Vem jogado. Bora, bora, bora. Mano, o FIFA está incrível, Zé. Oh, Ivo. Está muito fixo este, FIFA. Ontem foi apanhado pela setora de fisico-química e hoje estou a ver a tua aula na aula de história. Zé, tu põe-te fino. Cuidado, maluco. Maltinha, faz-nos todos um story, meu. Não se esqueçam de ver a minha nova foto. Olha, o King Pé até diz que enviou dois anos e não apareceu. Não tem aqui nada. Ninguém doou agora nas streams, lá. Oh, mano, nós estamos por cima, digo-vos, meu. Este jogo agora estamos por cima. O gajo entrou muito bem, mano. Marcou-me logo dois golos em dez minutos, mano. Equilibrámos e agora estamos por cima, meu. Bem, 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 bem. Vambora, todas as vezes. Fui, play, fui, play. Siga, 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 Zé. Ah, não, maltinha. Estamos a jogar bem, mano. Estamos a jogar bem, mano. Estamos fortes, estamos fortes. Vambora, bora, já. Marcação alta, pressão na saída de bola. E, 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 isso. Graças! Não posso falar nem no meio. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Seis, seis, seis. Já viu, obrigado, grande rei. Grande Pedro, meu. Sempre há essa ordem, Samir. Grande corte, mano. Vamos a jogar muito. Vamos lá, vamos lá, maltinha. Grande heavy, como é que estamos? Siga. Anda, 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 anda. Acredita. Anda. Gol, bro. Até logo. Mano, que golaço, bro. Que golaço, meu. Olha para este gol, mano. Que lindo. Coisa linda. Zauas, está lá, mano. Vamos embora, maltinha. Que este ano, este ano, o canal vai bombar até ao final do ano. Este ano, até ao final do ano, o canal do YouTube vai estar a bombar. E para o ano também, meu. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para expulsar uma reação. Ui, bora, 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 bora. Caralho, um barulho no chete, caraca. Bora, bora, maldinha. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, não deixe-me já sair. Ei, olha, recebi agora 2 euros, mano. Ei. Ganda Evie, brinca de um ponto de hora, deixando os 2 euros, mano. Estás a pesquisar qual, o meu gol ou o golo deles, oh, Ganda Evie? Calma, calma, Zé. Está um jogo bom, olha, eu estou por cima. Trava na pãozinha, é. É uma chama, não sou um gol de hoje, é. Trava na pãozinha. Não, chama-lhes um gol de hoje. Trava na pãozinha. Fosca-se. E agora, agora vai ser um jogo ganhado até ao final, mano. Bang. 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 Eles vão ganhando o campo no ataque. Começar. Caralho. Calma, calma, Zé. Vamos lá, vamos lá, é malta. Eu vou abrir packs. Eu vou abrir os meus packs. E na corte. E na corte, brinca. Ah, não, Zé, preciso de apoio. Preciso de apoio. Preciso de apoio. Preciso de apoio. com este, com este, eu sei, eu sei, ô Maru, já te vou ajudar, meu rei, deixa-me só marcar agora a outra vitória, meu, já te vou ajudar, meu, já te vou ajudar, ô Maru, eu prometo, zé, não, 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 zé, primeira derrota de hoje, mano, aí, mano, perdimos-a, aí, ô maldiga, não, não é justo, mano, zé, tivemos o jogo todo, mano, aí, é um jogo muito reino, mano, não merecia, o empate era hoje, aí, mano, vai acabar, mano, zé, não merecíamos, mesmo, ô Mauro, é o seguinte, meu, comprei para a PS5, ó DVDs, tenho na sexta-feira, é o seguinte, ô Mauro, eu vou-te explicar, meu rei, tu, para conseguir jogar FIFA no PC, tens que ir na barra lá em baixo, tens as aplicações todas cá em baixo, certo, esta barra aqui, zé, nesta barra aqui, aqui em baixo, tens aqui a setinha para cima, ou clicas na setinha para cima, botão direito em cima do origine, do rato, botão direito do rato em cima do origine, clicas e metes, fechar a origine, depois vais em cima da aplicação da origine, e metes, executar como administrador, abres a aplicação e abres o FIFA, já vais conseguir jogar, não é? Ei, não merecíamos, zé, eu soube-os muito, mas muito honesto, não merecíamos sair daqui com esta derrota, acreditem que saí daqui, de coração partido, não contavas, é fosco, essa primeira derrota de hoje, malta, eu estou a mais ver estar nesse tipo de momento em qualquer coisa, muito obrigado ao grande Heavy pelos leis euros, o top do letra de hoje, é o Heavy, e também o, como é que se chama o top, o Miguel Garcia, se não estou a entender, vá, vamos lá ver o que é que vai ser o top do letra da stream de hoje, obrigado a todos, os meus raios, não sei se estão lá fora, não? Ontem eu tentei fazer isso e não devo, vou tentar agora outra vez, obrigado de nada, o Mauro, veja se dá, zé, para já estava era toda a gente que eu disse, por isso, cancela o entra, com o Ressus Navas, um em cada lateral, Llorente começa com o Zacaria pelo meio, e Timo Werder fecha a escalação do ataque. E aí, mano, esquece. Ui, ui. não há faltas não há faltas o cara hoje não sei se vou ao fortnite agora estou aqui empolgado com este joguinho mas devo ir, devo ir ao mano cara, fica atento eu se sou eu quero jogar contigo olha até que correu bem sigo buscando um espaço mas não está fácil e aí Timo Werner perdeu a posse Zaha descida para o ataque tranquilo esse estresse e não há faltas ainda não estamos a conseguir sair do meu meio campo não sei se estão a perceber dificuldades em chegar à baliza e não há faltas ainda não deu em nada não há faltas ainda não há faltas ainda não há faltas ainda acima do lance deu será que cabe o cartão ô juizão bola com Zaha atenção Timo Werner para na marcação na hora H Caio corte providencial gol estava certo salvou a pátria não há faltas ainda olha a chance olha a chance para diminuir pô esqueci pega o goleiro tem tem espaço para encaixar o contra-golpe atenção defesa desarrumada quer o defesa desarrumada defesa vem com esse jogo estamos muito mal neste jogo não consigo não consigo não consigo não consigo fazer nada está mesmo o gajo está a 100% está muito por cima muito por cima quem é que eu tenho esquece de um só mano por irmão mano está está a fazer muito bem olha depois acabo por errar este espaço olha aí não dá asas E aí Jony, curti mano, desenhos, bem difícil este jogo mano, o gajo está completamente por cima mano, pois ao invés, eu não estou a curtir desta situação, deste jogo. Este jogo já perdi mano. Mas não entra a bola mano, não entra a bola. Jony, salvou o time. O gajo está a fechar mesmo bem os espaços mano. João Félix com a bola, está ganhando o campo. Desarma bem, sem falta na área. Jesus. Fosga-se, leva lá a partida para ti mano. Nem jogo mais mano. Fosga-se, leva lá mano, jogas bastante. Nem me arrisco em perder mais quanto é este gajo. E aí Zé Zé mano. Como é que estamos Dani? Oh malta, eu queria ir abrir packs se a malta tivesse. Não está a passo. Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui na EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Vilani. Junto comigo o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos. E hoje vamos trazer as emoções do Division Rivals. Todo mundo na pegada. Todo mundo ansioso Caio Ba. Olha Guga, eu só não quero 0 a 0. Porque ninguém merece né. Que seja um jogo com muitos gols aqui. E ganha o Ressalto também. E ganha o Ressalto também. Que incrível Caio. Estava muito perto. Podia escolher aonde bater. Mas acabou dando de bandeja para o goleirão. Cortou pressão ataque. Malta. O que foi? Cheguei a cima. Malta. O que foi? Cheguei a cima. Malta. Vou vos dizer mano. Aí o goleiro ficou sozinho. Não sei se vai dar bem a jogar mano. Já estou outra vez a descambar mano. Bolas nas costas nunca dá mano. Neste FIFA faz a sua bola pelo Arman. Não consigo mano. Estou só a jogar na defesa mano. Aí olha para isto. Mano que borra mano. Mano que borra mano. Mano que borra mano. Já estou a jogar na defesa mano. Já estou a jogar na defesa mano. Não dá mano. Não consigo entender mano. Agora malta estamos já quase a bater 200 gostos. Muito obrigado a todos. Quando batemos os 200 likes a vez em meio a stream. João Félix com a bola. Chega bem. Desarpe limpo na área. Vão se aproximando da área. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Vale menina. Olha que o muito problema. Arma. Chegou bem, a tomara sem falta. Vai fazer! Defendeu! O time está buscando uma chance para fazer o gol. Os torcedores fazem barulho e querem o empate nesse escanteio. Bora! Chegou bem, pressionando o toca pela lateral. Um dos bens já no campo inimigo. Pegou! Vem rebote! Tá bom! E aí? Depois de uma ótima defesa no primeiro lance, Caio. A bola veio cheia de veneno, mas ele foi bem demais e salvou o time. Mostrou reflexo. Recupera a posse da bola. Mano, todos a brincar? Mas a derrota é parcial, Caioba. Seria ótimo se conseguissem ir para o intervalo com dois a dois no placar. De qualquer maneira, o jogo está bom. Está frango. Pega bem, vôlei me salva. Deu bem a jogada, intercepta o passe. E aí, mano. Acabou. Como é que é Mr. Music? O Fortnite não tem hoje, cá estão aí mais uma live. Esquece eles que têm live. Ô Rodrigo, eu estou a ler o chat, mas o Fifa é mais difícil. Ô Ivan, eu para estar a meter isso, já vou fazer uma coisa, malta. Eu sinto que estou por cima do jogo. Ele entrou fortes, é que entram sempre mais fortes do que eu. Entram sempre mais fortes do que eu, mas depois é um equilíbrio. Zéz, vamo lá, vamo lá. Olá, 2-0-0-0, como é que estamos? Vamos. Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Ele vem carregando o ataque. Não deu, mata o ataque. A bola é da defesa. A bola é da defesa. Jesus. Longe do gol. Não conseguiu encaixar bem, direcionar bem a cabeçada. E aí, mano, até nisto ele tem sorte. E aí, mano, até nisto ele tem sorte. A bola foi bem. Fez o que pôde em campo. O resto do time é que tem que acordar para o segundo tempo para buscar uma reação. Salva a defesa! Nossa, meu. Leve, isso é a engreira. Isso é a engreira. Isso é a engreira. Salvou o time. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes. Está no campo inimigo. Sergi Darder. Na defesa. Vamos lá, vamos lá, Jesus. Nós estamos hoje a jogar bem, mano. A Tzeneca, opá. Também temos qualidade do outro lado, não é? Não podemos também estar sempre. Temos qualidade. Eu jogo bem. O Guedes também está a jogar bem. O resultado está um bocadinho desnivelado, na minha opinião. Dois ou não é... Não é o resultado justo pelo jogo que estou a fazer. Estou a perder, mas olha, vamos lá ver. Largo sim, mano. Largo sim, mano. E agora sofri. Sofri bem, meu. Um piso de caraças do Gasman, mas olha, foi bom. Não entra também. Não entra também. Não entra também. Boa, joga-se, mano. O jogo parado é falta e é perigosa. Vai lá buscar lá, tio. Nossa. Siga, siga. Malta! What the fuck? Falta um like para os 200, mano. Muito obrigado a todos, reis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo, 3x3. 2x3. Chega firme, limpo e tira. Que jogão, Vilani. Olha os números da posse de bola aí na tela. Quase não tem diferença entre a partida que os dois times estão fazendo. E isso ajuda a explicar a igualdade no placar. O jogo está bem aberto. Bom de assistir. Aí a chapa esquerda. Faz a ponte e defende do número. Estava faltando chance para passar a frente no placar. Mas caiu o escanteio. A torcida acordou. Atenção, para fazer e desempatar. Veja onde ele saiu. Escanteio. Escanteio curto. Boa jogada agora. Traoré. Sem medo. De pé em pé a bola vem tocada esperando pelo espaço na marcação. Olha a boca maldita. Alô, Everaldo Marques. Seguei. O time perde a bola. 35. Segundo tempo. Dez minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. O relógio marca. Final de jogo. É agora ou nunca para tentar vencer. Zaha. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Sergi Dader recebe. Para fazer. Para desempatar. Bate na marcação. Escanteio. Chance boa no final do jogo. Pressão para sair com a vitória. na área. Escanteio cobrado. Na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Intercepta e mata o ataque. Merino. Gonçalo Guedes pediu. Ah, não é que era. 43. Segundo tempo. É. Darder. Entrega a bola. Passe ruim. Quero ver. Esse ataque pode ser o último. Dá tempo de ganhar o jogo. Sombra campo e ele dispara. Milagre. Defesaça fantástica. É escanteio. Eles tentam a vitória dos últimos instantes. Acabou, mano. Como é que é? Fostou-te-ra hoje. E aí. 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 Tava difícil. Ganhar jogos mano. E aí. É empate. É vitória. É derrotas. Está tudo, meu. Neste início do Fifa. Mano. estive totalmente por cima. Senti. Sentir que estava por cima. Empatada Siga O que ganha com os 20 euros doados Amigo, contribuíste para a ajuda aí do canal O meu replay agora também está Olha o que é que eu tenho que fazer O replay também agora Estou a juntar dinheiro Para o meu futuro Por isso estás-me a ajudar imenso O que é que ganhas, olha Se fores os top loanators Geralmente costumam jogar bastante comigo Ainda não jogaste comigo em Fortnite Ou melhor, tu já jogaste Mostrei a equipa, nem é Esta é a equipa, olha Olha aqui, Grimaldo Sanchuso, Grimaldo Temos ali Porro, temos o Enzo Temos o Correa Temos aqui o O João Félix Este o Gakpo Este aqui é o banco, pronto Nem compensa muito usar aqui o MAP Mas já Usei agora, olha Para ver se consegui Fazer alguma coisa Mas nada Está a equipa, já vou mostrar a renda-te mágica Um abraço, meu rei Muito obrigado a todas já está aí desse lado Todas já está aí, opa É que estão a 90 pessoas E ninguém está a comentar praticamente Comentem todos um ponto de final Vou ver se a malta me está É que a maior parte pode estar a ver em aulas E o cara Sejam todos muito bem-vindos Eu sou Gustavo Vilani Aqui comigo na cabine Caio Ribeiro Para comentar cada lance E hoje é o dia de jogo Do Division Rivals Tem tudo para ser um grande jogo Que assim seja Não saia daí A parte tática vai ser importante hoje Quero ver quem vai ter a proposta Mais ofensiva para essa partida Fica fácil para o goleiro Eu ia ter levado mais realmente Já pensaste em fazer mal de carreira aí O time vai girando a bola De pé em pé Tentando um espaço na marcação Olha só, bateu Travada a finalização Pega firme o goleiro Menino de ouro João Félix Sabe jogar bola Caiola O português é bom Ele não segue aquela regra De procurar o passo fácil não Ele tenta sempre Que chance para desempatar Ei Roberto Carlos? O malto O Roberto Carlos Não é já uma daquelas cartas Coisa? Tanto uma João Félix com a bola No puro tempo de reação Que defesa é essa, Caio? E de muito perto Que milagre fez o goleiro agora, Vilani? Vem escanteio de novo por aí Sofre o desarme Mano, já tem Roberto Carlos? Mano, já tem Roberto Carlos? Mano, o what? Enganei-me Uma roubada no ataque Segue a pressão Foi falta Mas tem vantagem A bola não para Ele corta o passe na área Recupera a posse da bola A dama Traoré Domina Toca Sem pressa Com paciência Trabalhando Para desempatar o jogo Palmas para ele Cortou bem o passe Correa Danjuma Vamos lá Ah mano, recebi um e-mail e olhei para o e-mail... Tonali já? O Ellingham? Mano que equipa já é esta? Este cara já tem ganho equipa zé! Roberto Carlos! Aia meu! Mano este cara já tem uma equipa monstra meu! Mano este cara... Como é que já tem esta equipa? Tira a bola! Desarma! Mano como é que é possível elas vai estar com esta equipa? A cena é essa! Tem espaço de sobra pelo lado! Perde a bola! O ataque de potencial! Correa! João Félix com a bola! Corta o passe! Vem a defesa! Precisa no lance! Vem a ser! Lucas Vazquez! Domina! Toca! Com paciência! Para tentar desempatar o jogo! Toca mal! Devolve a bola de graça! Agora com o Bellingham! Desarme limpo! Para ficar com ela sem falta! Agora com o Bellingham! Para ficar com ela sem falta! Lucas Vazquez! Olha só o desempate! Gol! Braga! Mais tranquilo! A partir de agora eles passam a frente no placar! Correguer Malenheim! Desce pro ataque! Ganha campo! Não sai o ataque! A bola é da defesa! Mano! É impressionante! Têm de começar os jogos todos a perder! Ele desce pro ataque! Na moral! Bate pro gol! Gol! Eia! Oh! Esqueci! Eia! 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 Este início de FIFA é horrível! É sempre! 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 É a mesma história! Mano! Todos os anos! Mano! É frustrante a primeira semana de FIFA! A torcida pede o chute! Inacreditável a defesa! O escanteio é curto! Oh! A torcida se anima! Vilani! Depois de muito tempo! Vem uma chance de fazer um gol no escanteio! E voltar pro jogo! Vamos ver se eles aproveitam! Esse é João Félix! Só fazer pra diminuir! Pegou o goleiro! Escanteio! Está na área! Escanteio! Escanteio fechado demais! Fica com o goleiro! Apesar de tantas finalizações como mostram os números! O time segue atrás do placar! Vilani! O importante é manter esse ritmo e ter um pouco mais de tranquilo! Pra fazer o gol! Que pesaça! Danzuma! Correr até a bola! João Félix! Rodrigo de Pou! Bem no desarme! A bola sai pela lateral! Faz o corte pra dentro! Está arriscando! Pega o goleiro! Está viva! Oportunidade desperdiçada! Oh, meu pai! Foi esperto! Se antecipou bem e cortou! E eles descem para o ataque! Ângel Correa! Vai fazer para desmontar! E olha o gol! Gol! Para diminuir! O empate já está logo ali! Não consigo jogar! Vai erro! Dante Chit! Já te ensino como é que tira-se! Ou! Foul! Lucas Vazquez! Entrada limpa! Precisa! Retoma na boa! Avança com a bola dominada! Prende! Espera a brecha! Bateu de goleiro! Gol! O que é o tal do futebol? Que reação, placar empatado, que jogo! Recebe Correa. E é pra passar na frente. Faz a ponta. Meu Deus do céu, Zas. O goleiro. Atenção, tem alteração em campo. Escanteio o cobrado, atenção. Escanteio o cobrado, fechado demais, fica com o goleiro. Por City. Enfia nas costas da marcação, quero ver. Ergueu a bandeira, impedimento marcado. Os padres de Clara e Bandeira. Nostros círculos, você está esperando o Bandeira. Recuperação, tem a posse. Tem espaço para encaixar o contra-golpe, atenção. Esqueci. Ninguém acreditava que é a reação incrível. Vamos para o jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear, quero ver. Liso passar no sabonete do menino. Mas ele consegue uma recuperação fantástica. Trinta minutos, teremos mais quinze, pelo menos, com bola rolando. Jesus, meu. Deve ser grande. Atrave às vezes é amiga, mas dessa vez impediu que ampliassem a vantagem. Aí, mano. Bem jogado. Aí, mano. Jesus, mano. João Félix. Tem campo, vai conduzindo. O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções para Márcia, eles vão de pé em pé. E aí, ganhou. Jesus, mano. Jesus, mano. Impedimento claríssimo. Lance tranquilo para a arbitragem. Já retoma a bola. Que bola para empatar. Que bola para empatar. Oh, mano. Ah, merda, mano. Estou lá para o merda do jogo. Oh, esqueci, mano. Oh, mano. Não dá, mano. O Fifa é horrível, meu. Estou. Diz. Oh, pá. Não recebo as mensagens. É verdade. Parabéns. Parabéns. Ah, já. Beijinhos. Se pá, bosta. Do caraças, mano. A merda deste jogo. Oh, mano. Fifa é aquele jogo, mano. Que vai me dar tanta... Oh, mano. Deixe, foga-se, mano. Esquece, mano. É horrível, mano. Empatar ao último minuto, mano. É horrível, mano. Esquece. Malta, temos agora aqui um pack para abrir. É isso. Esquece, esquece, foga-se, mano. Dois jogadores. Outros raros. Deixa eu ver o que é que vai sair daqui. Não me engana nada de jeito, mano. Que louco, mano. Não sei quanto é que vale. Que azar, foga-se. Não, não. Não, não. Meu Deus do céu, mano. Se calhar, íamos a um Fortnite. Já vazou toda a gente O FIFA Z Vamos sair Zé Xau Origine Como é que é Fábio? O que é que vocês querem fazer? O que é que é que é que é Fábio? Que bosta do cara essas O FIFA Zé Hoje já Zé Deixa-me só fechar aqui uma série de coisas que estão aqui abertas Que estão logo para o IP do PC Ora bem mano Hoje bem como é que estamos a lidar andar? Está tudo bem contigo? Olha aí da stream não tenho nenhum membro para vir chegar comigo Muda o título Muda É da mostra É 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 Ai meu Deus do céu Já estou mal disposto Deixem-me só mudar a terminal das streams Ai mano esquece Fifa é muito abusado Fifa é aquele jogo que é para um gajo Estar aqui à cabeçada Deixa eu ver aqui Nem sei que terminal é que uso Ai esta mesmo Mas abrir packs para a PS Sou capaz de mais logo abrir Agora vou descansar um bocadinho Aqui no Fortnite Malta quem é que anda aí Ai mano é que dá a andar assim Esquece Jogar aquele jogo Jogar Fifa é Esquece É mesmo para um gajo Ficar irritado Manaseado Mano agora acionei Agora acionei Eu queria ter a companhia para estar a jogar Já estou mal disposto Estar aqui sozinho Mano é mesmo para daqui a pouco Dizer olha maltinha Olha amanhã a stream Eu não queria Queria que vocês estivessem aí desse lado Para me acompanhar Deixem-me só fazer aqui uma cena Vou só trocar aqui a terminal da stream Peço-vos imensas desculpas Já trocaria a terminal da stream Só sou cheia de PTC lá na app Apetece-me agora estar aqui Mas eu queria ir a companhia Não tenho aí nenhum membro Olha tenho aí o Mr. Music É meu membro Zez eu vou fazer uma cena Vou lavar as mãos Já volto Não saiam da stream Que vamos continuar em live Não experimentem em sair da live Já se ei Vai Ora bem melhotos Olha Fortnite também cresceu Agora o meu Fortnite cresceu Estou de tarefas Espera aí Estou de tarefas Fortnite Termina a tarefa Vamos abrir outra vez aqui Fortnite Agora malta Eu vou estar a jogar com o meu CS O que eu vou estar a fazer Já estou mal disposto Olha a minha stream foi abaixo Malta a live foi abaixo Está aqui Olá Silva81 Como é que estás? Está tudo? Aia mano Que raiva Ficha é lixado Ganda Eric Oh malta Digam-me aí desafios Para fazer agora aqui no Fortnite Desafios Quero que me digam desafios Para eu fazer agora aqui no Fortnite Digam-me aí desafios Digam-me aí desafios Tenho que me meter a matar a aula a carregar Que também já estou sem bateria Agora vai Agora vai Ora bem Ora bem Estamos mais ou menos Zez let's go Não vamos perder mais tempo Vou-vos meter aqui Ora bem Mas vocês não estão a ver o Fortnite Agora que já estão Zez Ora bem Consigo Será que consigo já buscar V-Bucks A página 1 e 2 já está concluído Parabéns Vamos então agora aqui Já trocar é de skin Os nex Como eu para já quero companhia E não tenho aí membros Nem donators Aí ativos Na stream Vou jogar Vou jogar aí com Com pessoas aleatórias Vou meter squad E vou meter preencher Exato Assim vou jogar aí com Pessoas aleatórias Cafa Silva Como é que estamos Olá Dinis Como é que estás Está tudo Vou aproveitar Vamos tentar Vou carregar Que agora não vou usar Siga Eu chegava Mas não posso Tranquilo Grande amigão Pode ser cassa Mas agora não há ninguém Para fazer cassa Mas não vale a pena Estar a inventar Como é que estamos Vindo Horácio Está tudo Vindo Horácio Estou hoje Está muito mal Horácio Estou hoje Está Já são 3 e meia Estava à espera De ver mais mal Ontem ainda tivemos Uma stream É muito top Temos chegado Agora às 400 pessoas 300 Agora estou hoje Mas está mais fraco Máximo Dois foram 7 e 30 Mas pronto Está tudo bem Contigo Horácio Enfimio Não há nada Eu não tenho Deixem-me só fazer uma coisa Que eu não posso ter A live stream assim Era assim Ora bem malta, vamos para... Se nem estes gajos querem falar comigo... E a malta, a nova arma já... Já temos aqui a nova arma que acabou de sair... E aí, a malta, a porteria é uma live stream, cara... Nova arma... Ela é um bomba de ar e o terra... E aí... Olha só, malta! Em alta, bora... Que� cinq, venha... E aí... Ó malta... Vou tirar uma live stream, cara... Nova arma! É combate Só que é uma combate diferente Jura Já, só dá um tiro Ei Amalte, bora, bora, bora Onde é que me faz fortnite? Onde é que é? Oh, help me, help me Malta, esta era a mesma cheat, mano Esta shotgun é a mesma cheat, meu Quer dar, António Rodrigues, que dá um braço, maluco Ai, a malta esquece o loot podre, mano Olha, os gays que não querem falar, vão morrer todos, mano Já estão a má espera disso, mano, só vão ligar o microfone quando morrerem, mano Olá, mano Olá, mano Olá, também Olá também Olá, cara Vamos jogar uma hora então não soiza Olha também para jogar aquilo nos jogos Obrigado aí para os subscritos e não ser bem vindo ao canal Obrigado Obrigado E aí E aí Olha Good bye Motherfucker Olha Olha O melhor gajo Tá barvo O melhor gajo está barvo Oséis está ganhando a moca Ah mano é aquela nova shotgun é horrível Jura Está parvo Como é que é Fernando como é que estamos Não vamos lá animar esta brincadeira De nada Já viste isto é só malucos Eu estava imaginando alguém a fazer este barulho E eu me servizo E aí ganhado Skybase Oh malta o Skybase posso fazer daqui a pouco Comecei quando tiver aqui amigos meus a jogar Não é com estes trambalhocos Estes gays não percebem nada disto Estes gays não percebem nada desta brincadeira Mano isto é nova shotguns E aí mano não compensa nada esta shotgun O máximo que ela tira é 150 de dano na cabeça Como é que estamos Francisco Boas Como é que está Dalaia Dani FTN Ruim acho que essa shot já teve no jogo O que teve era uma Que era Dava dois tiros Era boa da OP Dava boa da tiros Mesmo boa da rápida Era uma shot que era boa da rápida Boa da OP Agora fizeram um Um downgrade Não quero ver não Hello bros Biggs Bammo Cooper Go to Hilted Row Mano é bem difícil Mas os gays nunca têm micro Será que eu não tenho bate-papo Tenho que ter bate-papo Eu jogo só 5, não preciso de teammates Ainda bem que caí aqui Para a maldinha, lá é de segão Toda a gente deve só dar para ter a live stream Chamei todos os vossos amigos e para a live Lá em cima mostra que estás na emitição Portanto o problema não é teu Eles é que não falam, pois Estes caracos estão a brincar comigo O que é falar não falam Também não falo para eles Não há luto de jeito Não há luto de jeito Olha, eles devem ser meu teammate Mano, quem é que é este gacho? Mano, eu não vou ser vanido Não há luto de jeito 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 Eu vou abrir o lobby Quem entrar joga comigo para fazer umas kills quero fazer kills que tiro globais sabes porque aquela shotgun se tu tipo mirares a shotgun acaba até por ser boa percebes malta sou do ADD donators malta acima de 2 euros eu jogo com vocês olha amigos os meus amigos que quiserem entrar o Luís Filhamo pode entrar está tudo o Luís e que é? eras tu que estavas lá comigo então bora vamos fazer uns joguites olha se tivesse algum amigo teu que queira jogar estás à vontade não tenho está tudo na escola está tudo em almas e tu está tudo bem contigo? está tudo está tudo vamos jogar nós ora bem meu olha está ai também o novo o novo André que é o Fábio o grande Fábio falta um se quiser se alguém quiser juntar ai o squad vou adicionar ai donators acima de 2 euros ou então membros acima do nível 2 não sei se está ai alguém no stream penso que não esteja se tivesse vinho se tivesse vinho mas não está ai ninguém ora deixa-me mudar a categoria da stream para Fortnite que ainda isto não está em Fifa mano já mudei a categoria bora bora mete o Redins ai chega malta não se esqueça malta código na loja replay yt eu quero ver toda a gente acima agora código replay yt bora lá wow olha já está ai 5 já está pronto vou meter agora o lobby privado siga o AZA9 siga bora bora como é que estamos o AZA9 está tudo o AZA9 não fala o André e o Fábio não fala acho eu estou-me a ouvir ah estou 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 está tudo está tudo bora vamos fazer umas zuinzitas olha malta querem fazer uma skybase vou domos fazer vamo fazer uma skybiecitas meu esta shotgun está uma bosta está muito podre meu wow wow siga isto a demorar imenso para entrar Mataste-me, não consegui habilidar, diz o Martim Pardal. Olha, por falar em mataste-me, já vê como é que nós estamos, estamos quase a chegarem aos 141 mil e 300, malta, subscrevam, muito obrigado a todos. Assim sim, Rui, vais cumprir o desafio, bora, vamos lá, vamos lá, o Miguel, se caiba isso agora, agora com os meus chubos, torna-se tudo mais fácil. Mas já é a Skybase como win ou? O que é o que é? Sempre que fazer a win. Temos que fazer a win, caraca, fácil, mano. Mas temos que começar já num sítio, já começar a fazer a Skybase. Pá, tentem formar já o máximo de materiais possíveis, meu. Ah, tem que levar a cura. Já, 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 bora. Olha, vamos cair talvez aqui em bosque, temos que cair talvez em bosque. E fazemos a Skybase por lá, meu. Vamos para a bosque, já, malta. Vá, malta que está a chegar a stream, esta é a nova shotker, meu, dá 150 na cabeça, não. Não dá 200. Esta shotker não dá 200, se é boda para o outro, mano. Se fizesse win, dou mais 1 euro, chura, mano, então siga. Bora, bosque, cor-dorossais, vamos embora. Toda a gente tem micro ou não? Sim, sim, sim. Então, vamos lá, meu. Oh, Waze, e se nós ganharmos, eu dou torre a ver, mano. Se ele vai ter tem um grande abraço. O que é o que, Fábio? Eu ofereço o meu, mano. Se ganharmos. Olha, o Fábio oferece o meu. Por acaso, agora já estou a deixar nos membros. Já estou com 113. Estava com 117 no outro dia. Estava a dropar a gás, mano. Bora, bora, bora. Não há stress. Ele tem que cair já todos juntos, mano. Olha, vou já para esta casinha aqui, mano. Oh, o que vai tu, Luís, filho amor? Pode... Oh, então pronto. Mano, eu não dropo a gás, mano. Olha, vou para a uma gás, onde é que vai? Siga, 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 vamos lá, temos que fazer se quer ver isso. Eu fico, Luís, siga, 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 siga. Olha! Diz Tomás, rápido! Pernas, fiz 25 minutos, porados, fiz outros 25 minutos. Pronto. Ele aqui barreu. Oh Tomás! Anda cá, anda cá! Não feche a porta, diz lá o que é que fizeste. 25 minutos, porados, 25 minutos. Bem jogado. Não tem as costas. Gostas? Ah, eu fui aqui da cobra. Por isso eu vou lá contigo, no dia desse. Ah, eu fui aqui da cobra. Tem um shot aí, mano. Tem um homem. Mano, eu quero mais shot ele. Tem aqui. Tem um shot. Tem um shot. Tem um shot. Onde é que está o ultimo, Zex? Está aqui, já ouvi. E aí, homem. Track. Tem um shot. Tem um shot. Siga, siga, siga. Vamos dar res. Vamos dar res. Já temos o card do Luís Filho Amor. Tem um. 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 No máximo 10 possíveis, meu. Está lá. A nova automatização trouxe-te uma nova shotgun, oh Miguel. Tem-se uma nova shotgun no jogo, mano. Os meninos. A shotgun tipo, é má porque se tu fazes um tiro já estás morto, mano. Eu já te vou mostrar qual é a shotgun, meu. Ela tira 150 de vida. Bora, temos que estar todos fullmates. Pelo menos madeira e pedra, mano. Aí, olha, snipers na skybase é que dava jeito. Eu tenho uma questão. Eu tinha aquela que te parou errado. Eu tenho uma, toma a minha. Não, mas para aí, mas guarda para já, já. Já dá depois. Nós lá em cima depois, vai nos dar bem de jeito. Olha, a forma aqui é mesmo boa pedra. Ah, eu tenho até que eu vá tipo cura. Ou assim. Olha que aqui é um baia. Mano, fogo, quantas quantas skilltech já tem? Duas só. Eu tenho três. Já estou praticamente fulladeira. Já estou praticamente fulladeira. Olha, estou-me a disparar. Espera uma vez um gajo. Olha, está aqui uma SMG. Chegaram a apanhar a alavanca? Que lendária. Estão-me a sniper. Estão-me a sniper. Nem apanhei. Já vou buscar a sniper. Obrigado, mano. Olha, este está tão para ti, oh... Oh, Luís. Tens aí este. Ah, estou lá. Precias de balas de alguma coisa? Dá a R, se quiseres. Toma. Olha, vou levar esta... Esta granada de impulso. Dá-nos jeito, mano. Calhar nos mandarem, se caia vez abaixo. Alguém... Alguém que leve balões, meu. Alguém que leve balões, meu. Eu também. Ou aqueles pneus, tipo... Se queres, dá para soltar. Já estou praticamente mesmo full madeira. Está aqui uma Volt. Uma sniper. Não é Volt, mas é... Pronto. É uma sniper. Vou levar, vou levar, vou levar. Esta sniper, para casa, as snipers estão muito OP's. Olha, também têm isto. Não sei se dá, mas não vale a pena. Alguém não, tem mais nem 2 headshots. Tem gajos, não tem mais. Quanto é não a sniper, para mim? Já tem um P's. Ops. Olha, o ideal é um começar já a construir. A SK Base. Temos que começar aqui na Storm. Sabem construir a FK Base. Tipo, editam. E metem... Em vez de construírem tipo... Escada grande. Estão a ver. Fazem aquelas edits. Tipo... Como é que se faz agora para estar sempre editado assim? Tens que editar antes de construir. Pois, mas já não sei como é que faço isso. Puxas, a construção editas antes de construir. Mas há uma maneira de ficar sempre assim. Quero que eu comece? Calma. Ah, espera aí, espera aí. Assim, assim, assim... Olha, olha lá cá. Comecei tipo assim. Quero que eu comecei. Como eu estou aqui... Ah, já fiz, já consegui, mano. Olha, é assim. Estás a perceber? E depois... Eu estava a fazer... Olha aqui. Eu vou aqui ao fundo do meu filho. Estás a cairar sempre. Estão a disparar-me. Caralho, é de ali. Eu vou, eu vou... Eu vou puxar. Isso é um doido. Creca meu, vá... Aaaaaaah... Sorte... Sorte... Sim... Nice... Olha vou pegar os mates a Skars... É bem os mates a todos... Olha e alguém que comece então a construir... A Skar Base... Construa o máximo até lá em cima... Porque saibes e depois... Lá de cima... Vamos para a 6... Não há mal Zé... Tens é que começar a construir já... Ok... Alguém tem malões? Não... Não... Guarda o vinho... Guarda o vinho... Tenho aqui que cagam eles... Olha para aí... Isso... Agora sepa sim... Exatamente isso... Anda malta... Comecem a subir todos... Bora, bora, bora... Vai lá abaixo tu... Oh... Luís vai apanhar mates... Dropa os teus todos... Dropa tu... Tranquilo... Guarda a madeira... Já não consigo apanhar mais madeira... Quando estiver bom... Pronto... É o máximo... Até não conseguires mais... Assim não se destrói... Ninguém vai destruir... Calma... Relax... Vá lá... Não pares... Não pares... Isto é meio estranho... Calma... Devagar... Para não cair... Aí... Mas oh malta... Tentem... Tentem ir em uma das nossas casas... Aí na... Na Storm... Para buscar balões... Era necessário... Balões... Tendamos problema... É... Quando estiver bom... Diz... É o máximo... Conseguires... Quando não der... É para construir mais... Cuidado... Cuidado para não caís... Se não... Vai devagarinho... Não corras tão rápido... Estou a fazer skybase... Oh Vieira... Se eu morava a utilização... O Fortnite... Man... Olá... Drag Slayer... Estava... Olá... Miguel Quintas... Se calhar... Vamos começar a ir para a save... E aí... Como é que eu faço... Agora é assim... Agora é assim... Aí... Ok... Já sei... Calma... É editar... Já sei... O chão... Só do lado... Isso... É... Bora... Subam... 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 Rápido... Vocês... Vocês... Aí... Debaixo... Já está aí... A Storm... Espero que tenham... Items de cura... Vocês... Sempre assim... Olha... Olha... Vê... Esse negócio de subir mais um bocadinho para cima... Só porque eu não quero que ninguém nos veja... Esperai... Ah... Não dá para construir mais agora... Então não dá... Então anda para a frente... Ah... Esperai... Anda para trás... Vocês... Construir esta... É lá... Tenho curas... Anda... Continua a construir aqui para a frente... Anda... Segue... Segue... Isso... Sempre assim... Siga... Siga... E onde vocês têm curas? Não é... Não tenho nada de curas... Tenho dois... Peixe e um banho... É tão... É tão... Dropa... Dropa já aqui... Vocês vêm a correr... Dropa aí um... Isso... Oh Luís... Andá a correr... Andá a correr... Aí olha o Luís de a morrença... Luís... Corre... Tira o mar... Lens... Olha o Luís... Vai lá dar uma... Exato... Bem jogado... Rui... Preciso de match... Toma anda cá... Eu vou ir ter contigo... Olha... Na save não construímos mais... Quando estivermos na save... Já não construímos mais... Bem jogado... Bem jogado... Toma aqui... Obrigado... Queres mais? Obrigado... Mas apanha este... Estás a construir tu mano... Bora Zex... Ih mano... Nem... Nem carrega... Tilta... Se alguém... Nos partiram... OU da Shock Wave... Para nós voarmos... Por isso... Estamos quase todos juntos... É meu... Olha... Agora para aí... Toma... Toma agora a baia... Já tomei lá... Pode uma coisa... E não tens aí... Uma sardinha aquelas... Ninguém tem... Eu tenho a sardinha... Só que já vei... Ora... Pode continuar a coisa... Não lá... Não lá... Não lá... Ah... Sim... Calma para aí... Estava aqui a fazer alguma cena... Que eu queria... Calma... Ai... Não dá... Rui... Toma as minhas balas... Está bem... Vai... Droga... 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 Toma as balas da R... Toma as balas da R... Vocês... Calma... Queres Fábio... Bolas da R? A cena é que... Não... 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 Ora... Vocês... Como é que estão a nível de match? É... Tos é que... São o... Fabio e... 700... 200... E ainda temos moedas... Top, top, top... Vou até te encamparéis juntos! Não disparem para ninguém! O que são ele? Nós agora estamos aí praticamente na vez... Não, o amor! Ia, ia, ia... Pai, deixa eu estar a fazer uma cena! Assim? Será? Agora outra assim... Ah, bem, bem jogado. Não disparem em ninguém para já. Só no final é que vamos disparar. Não, eu não estou totalmente safe. Eu não estou ignorando. Eu já estou muito fixo. Só para mim é que não. O que, princesa? Como é óbvio, para ti estou sempre, amor. Prometo. Vamos tentar todos juntos. Se derrubarem, vamos fazer essa coisa. Que bem jogada, Blast. Isto é que é um squad, mano. Ana, vamos dançar agora. E vocês já vão há quanto tempo, Fortnite? Final das seis. Está a ganhar jogo, por acaso? Fortnite está a ganhar jogo. Esta season está brutal, mano. Cuidado para não caírem. E aula, não caias. Estava a chame-se. Deixa de fazer aqui a ver há pouco. Sim. Parece que são os dois cabos, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, parecia-me um gajo parado, mano. Não sei onde é que ninguém... Há alguém de transcrição a ser que tem vida branca? Não é, pá. Ninguém tem vida branca, pô? Não. Não. Essa não é que tu ficamos para a final. Não estresses, não estresses, calma. Olha, gajo ali, tu pegaste ali. Apanha o airdrop. Apanha o airdrop. Apanha esse airdrop. E a caíra. Não, já não dá, já não dá. Não me descanra. Está ali, gajo. Tu pegaste ali. Olha, marca, marca. Ali, olha. Estão todos ali, mano. Eles agora desapareceram. Mas eles estavam ali. Olha, estão todos lá. Olha, não me rites. Já os dois doem a chacoeta. Olha, eu caí com a chacoeta. Apanha o airdrop. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Sente-te. E aí, mano. Ah, mano. Sério, é que atrasados. E aí, Azaz. Era muito bem jogado. Oh, novo André. Oh, Fábio. Tu não consegues mesmo descer, pô? Não. Descer. Não há nenhuma maneira. Não tens aí nem o rio, pô? Não. Olha, já estão aqui os gajos. Ele foi a drop. Aí, mano. Que bosta. Olha, tenta construir até Tilted. Aí, já não vais conseguir. Tenta construir até Tilted, oh Fábio. Olha, eles são maus. Olha, em Tilted tu consegues voar. Tenta construir rápido até Tilted. Não pares. Não pares mesmo. Tu em Tilted consegues voar, bro. Já vou morrer, mano. Ai, aquela cena, já. Em Tilted vais conseguir voar, mano. O Lama está na safe. Olha, mete agora a escada para baixo, se for o caso. Vai ser para construir para baixo. Isso, não pares, não pares. Isso. Que jeito, ainda vais mesmo lá voar. Está aí em cima daquele guarda solo. Isso é dar sério. Mas vai perder a vida. Para aí, mano. Para aí, não vais. Não vais. Vai perder a vida. Não vais morrer, mano. Vai descer, vai descer. Quem é em cima de um guarda solo, puto? Tens os guarda-sóis aí. Se queres em cima de um. Ok, acho que estou a dar. Não, estou a matar. Ai, eles é. Cuidado, cuidado da descer, mano. Dois a dois. Isso. Sempre assim, tens mais ou menos. Isso está a ter, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, até tremo. Não faças nada. Agora não te espares. Vem te espares. Vem te espares. Vem te espares. Vem te espares. Ação é que se te roubarem. Vê-se. Deixe para o teu lado direito. Se conseguís. Não faças nada. Já, tenta descer para o lado direito. Ai, até descer a montanha ao teu lado. É melhor para ti. Está no bucho. GG, mano. Vamos outra, vamos outra. Ah, os gachos destruíram. Os gachos destruíram. Pui, vocês têm que fazer isso com a granada de cromo. Ou é mais fácil. E, ah, mas também é verdade. A granada de cromo não perdemos vida. E, ah, meu. É verdade. Eles estão a pensar bem, a malta. E, ah, vamos sentar outra vez, malta. É desafio, é desafio, mano. Há quanto tempo é que não conduzo? Há dois dias, meu. Quero ir para ti buscar, amor. Há dois dias, eu tenho que fazer isso com a granada de cromo para o chão. Não se esqueçam de deixar um like no stream, comentem aí a hashtag. Mamas, bora lá, mano. Bora. Mandam a granada de cromo para o chão. Quando estiverem a partir, transformam-se. Ai, ai, não morramos de queda. Bem jogado. É burrice nossa, realmente. Qual granada? Qual granada? Aquela que tu transformas-te em gosmo, ó. Vamos, vamos ter que ir buscar essa brincadeira. Fomos burros. Boas, Diego. Obrigada pelo teu like. O que é que achaste do jogo do Infica Sporting? Oh pá, foi um bom jogo, mano. O Infica também está fortíssimo em futsal. Aquela de tu joga para caraças, futsal, mano. Agora até não foi, não. Ficamos desse lugar. Ficamos bem, mano. Agora vamos fazer outra a ganhar, mano. Caralho que não se falta, tipo, mais é tipo atrás, mano. Ah pá, agora o ideal é cairmos tipo aqui, mano. O ideal porque ali temos aquela cena da... Nestas granadas, mano. Depois podemos rodar por aqui, para madeira. Temos uma madeira aqui. Eu estive lá no pavilhão e o ambiente estava ao rubro, dizem que o seu love. Estiveres comigo, olha por isso. Olá, Shadow. Eu sei, eu vi-te no mar shopping com a tua namorada. Só tive vergonha de te pedir uma foto. Está mal, mano. E aquele russo do Benfica também joga boi. Qual russo? Não estou a ver com o Lehmann. Mano, estava ainda a falar no meu quarto, meu fosco. O meu irmão puxou uma porta porquê, mano. Ele vai dropar aí um garo, acho. Temos contas. Temos contas ou nem por isso? Dropou um... Agora vai dropar aqui, acho. Olha aqui, olha lá. Olha lá, duas armas. Dropa duas armas. Não. Olha lá, estou com a nova shotgun, nesta nova atualização. Estão aqui, olha. Branco. Está teu, está teu. Está eu já. Não tenho nada a dropar ainda. Não jogamos muito melhor, não, Rui. Como assim, não jogamos muito melhor, não, António? Não, não. Não gaste a mina, hein? Isso é uma base. É que estamos aqui a garota de frango. Oh, forte, mano. Eu não peguei. Olha. Uma kill com a nova shotgun. Mas eu não gosto da nova shotgun. Ela só tira... É horrível, mano. Olha, faz-me o máximo material possível. O que temos outra vez, mano? É o Shicala. Shicala, Shicala, já. Já ouvi falar. E esse já está na beifica também há alguns anos, mano. Olha, mas se tem alguma chave, é que aqui há um cofre. Hum, não. Está bom, está bom. Está bom. Obrigado. Ah, eu tenho uma chave agora para mim agora. Então, se tens uma chave, podemos ir ao cofre. Está bom. Sim. Para ficar a full match, não é sem fase. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tentei para mais rápido, o máximo possível. E precisamos daquelas granadas, por isso partam aí, as árvores cromatizadas. Mas é o cofre. E o cofre. Vem aí no mapa. É aqui perto. E aí, estou bem da mala a nível de match. Tanto o Sporting como o Benfica podiam ter ganho o jogo, mano. O Sporting não jogou melhor que o Benfica, mano. Desculpa lá, mas são... O Benfica evolui bastante também no futsal, mano. Estava também a ficar muito forte o Benfica, mano. Também lá está. Fruto também do trabalho. Tem também andado a investir bem. Não digas que esta pedra não dá para partir, mano. O que é esta bomba? Olha, farmem ao máximo madeira, mano. Rui, sábado faz live todos os dias, rei. Quer dizer, sábado acho que sai viga. Por acaso, achas que Portugal ganhou hoje? Opa, vamos de acreditar, mano. E aí, malta, tenho que abrir a janela. Puxa aqui calor, mano. Sobre o meu quarto com as esponjas. É um bapho, caralho. É com as esponjas, mano. Estou, malta, vocês pensem duas vezes se quiserem meter esponjas um dia em você casa. Procura fendas. É. Eu queria depois apanhar fendas também dava jeito. É, é. Mas não sei se, tipo, não sei se ela está no jogo ou não. Como é que eu estou a ver se ela não sei lá. Serio. Olha, leve aí e temos de cura. Já meti um, garoto. Eu tenho spray. Estas esponjas fazem a diferença, fazem, meu. Fazem sim, senhor, meu. Afonso, vamos a esse cofre aí até a operar. Eu vou buscar um beca. Mano, tu vai dar mal, imaterial. Oi, Maia. Show 379, 256, 39. Olha, num avião de vocês estava a levar Splash? Eu estou a levar dois. Há aqui outros dois, mano. Aqui comigo. Tens ali outros dois. É uma vossa comida ao longe de mim, mano. Esquece. Eu já vou, eu já vou aí. Não, aqui Fábio. Não falta. E aí, mano. Espero bem que vocês... Espero bem que vocês... Espero bem que apanhem aí uns... uns metezinhos, que olha, eu estou a apanhar só pedra. Apenham o que é o Confluxo? Eu tenho aqui a escala de rocha. Eu já vou a ir buscar aí um monte. Agora vou formar aqui ferro e pedra. Olha, apanhem aquelas coisas de... que ficamos em Gosma. Tenho uma. Tenho uma ainda. É, mano, não é preciso encontrar. Basta que começares a partir coisas que estejam com Gosma. E ganhas isso, mano. Ok. Mano, não estou a marcar as Splash frio. Estão aqui comigo, meus Splash. Splash tem-te confortável. Como é que sempre vai? Olha, se vocês vierem aqui, meu... Olha para... Obrigado pela subscrição, Rick. Um abraço. Olha aqui. Ah, esta aqui não dá para partir. Ok. Se a mais puderes. Calma. Se for nas DLGATO ganhas isso. Por causa... Por causa... Dois quadrados de esponja. Mano, é a Boa da Karma. Mano, as Splash... Gastas isso por casa. Mano, é a Boa da Karma. Mano, é a Boa da Karma. Ah pá. Eu encaturei das Splash, mas eu encaturei duas Bahias, por isso. Olha isto. Esta aqui vai dar-me. E por acaso, não me deram. Os pilhas da fraude. Ai que eles estão a levar de Rural. Eu estou a levar a spray, mano. Também, eu. Dois pelés. Um... Médico e três Bahias. Olá Miguel. Ana Franciscovilliana, meu. Espero que curte o ZetaStream. Temos que fazer a coisa, a Sky Base, aqui, olha. A partir daqui, mano. É um bocado arriscado, mano. Eu vou lá ver essa... Encontro daquelas granadas. É, um Splash. Olha, aonde vocês têm balas de Sniper, não é? É, eu tenho aqui. É, eu tenho aqui. É, eu tenho aqui. É esse pra aí. Uma hora eu vou deixar. A minha é. Só vou levar só aqui. Não, não gastas isso por cada esposa, não é? Tudo junto é que... É isso? Ah ok, esta delegado. Já percebi, já percebi. Aqui. Começam embossas. O que aconteceu? Eu vou fazer a Xena. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui embaixo. Vou um pouco para baixo. Eu marquei ali aquelas Xenas. Tenho set já. O que aconteceu? O que aconteceu? Você está fazendo? O que aconteceu? Pode começar. Acabou formando aqui materiais. Estou a curtir o Fifa, estou. Só que o Fifa dá muito a zé. Eu também não vou jogar na minha conta, quero começar na minha conta, mas só jogo na sexta Ah malta, vocês já foram ver a minha nova foto lá no Instagram, mas nem por isso Outro para a arma É que se derrubarem eu vou morrer Sem escuta, sem escuta, está a ser Tudo bem, vocês Vem Ah, estou aqui nesse carro, é isso Continua a construir mano, não me preocupe Sim Isso deve ser muito estranho Não preciso de bala até de sniper Estou a andar passada Aqui é outro mano Bem jogado E agora podemos estar com ele Eu tenho que tirar a Sniper, vou levar a spray Eu tenho um spray Acabámos por nem fazer a Skibex agora, ele está a fazer sozinho, manuei-se 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 Agora vai ter que se sentar sozinho aí em cima Manuei-se Tem Sniper? Não, mas os metes também estão a acabar, essa é a cena Ui, eu estou a começar a descer Ou mete uma granada daquelas e salta Eu não tenho aquelas granadas Juro, mano Juro, vou tentar descer Ah, manda-te para nós e nós vamos reviver Eu uso sobre em ti Calma, eu vou tentar descer o mal se não conseguir Oh, não Eu acho que a Yarn vai dar para as caras É, eu vou tentar descer o mal ao lado Ia mano, o meu aim está horrível, mano Eu não pego mais muitos Vamos andar ali para baixo Oh Você olha que eu não soube, vem aqueles dois Eles estão a mexer a procura, mano Onde eu vou mostrar aquele match agora, vou pegar uma Seu meio voo Eu já tenho uma chata Eu já tenho uma chata Calma! Eu tenho a escada torta Olá para o jabalí Ai caraca! Eu não tenho match Ei mano quem é que morreu? O que é isso? Calma Olha esse gajo puxou Mano que sigo E não Vem cá Estou acervando para vocês Mano para! Não desresma! Está bem! Agora tem um carro dele! Tem ali a frente Pega no carro É sério Vamos! 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 Mano está bem de calor No quarto Que não tenho Aqui está 2 3 2 5 O 7 Como é que te elevou no meu quarto? Nem dá para respirar Se vés lá no fundo eu vou te disparar para os gays Não é? É isso É isso É isso Oh, não Estou bem mano, vou levar agora sim a sniper A gente diz que o ultimo gays não é para matar Ok Levem todo o sniper por favor Ah, vou mostrar Deixar-me Eu não tenho sniper Malta, a partida agora ninguém mata. Ah, para aí, ainda faltou dois. Já tenho aqui, já tenho aqui todos. Outras classes. Não matem, não matem, não matem, falta um. Já tenho todos, já tenho todos. Não matem este gajo. Anda cá, Luís. Espera aí, eu vou abrir a porta. Zez, falta um gajo, não é para matar. Vá cá, Fabio. Vá até o Splash. Vá cá, Fabio. Vá cá, Fabio. Pipa está com problemas ainda além de que estás no Fortis do Deutroia. Seis está aqui bom aí, ah, ah, ah. Sim, espetá-lo no sabor. Não se culpa agora. Mas, oh malta, não o matem. Está aqui, está aqui o ultimo. Não o matem, Zez. Podem ir safe. Não o matem mesmo, Zez. Ninguém dispara para ele. Construa um belt, construa um belt. Mas, oh, não. Mas, eu quero pegar o ultimo. Não é só... Ele que está no outro lado. Ele que está aqui, vamos tentar matar o nosso topo. Não, não vê que eu tenho que fazer. Eu fico nessa. Não, morre de cá. Espera aí, então deixei para aí. Já estamos a subir. Não, outra parede! Já vai sair, irmã. Prendam outra parede. Já está aqui. Ah não, o cacho foi lá fora. O cacho está aqui, olha. O cacho está, saia daí. Vai para dentro da casa, vamos para dentro da casa. Vamos ver. Eu estou escravando esta. Aua! Olha o cacho para aí, vil. Não é eu. Ninguém pode fazer nada. Nenhuma piquetada. Uh! 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 Eu estou escravando essa das coisas, colega. Ele está aqui, ele está aqui na casa. Ele está aqui na casa, olha. Olha, olha o cacho, olha o cacho. Olha o cacho, olha o cacho. vou pôr ele aqui olha ele tá aqui olha e mandaram um para mim eu não vou morrer e agora dá-lhe res que eu aprendo está um acro eu tenho usado a granada e o caixa vem contra mim mas o que é isto pode matar para o safe eu não o quero matar vamos só construir um boé construa um boé ao volta dele construa um boé no mapa todo mas nunca está a matar construa um boé construa um boé no mapa todo vamos andar vamos andar vamos andar eu estou aqui construindo aqui na lua tipo é que cima de ela metam só cons olha assim como eu estou a fazer não é para todo eu não estou sem match eu não tenho nada eu não tenho nada metam só cons não é preciso meter em e olha a quantidade de contrações que não fizemos a quem tem mida branco só tenho mini tem dois médicos está bem bom é 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 sim não metam os saia Ah olha me manda no scopo sem mirar Olha o alvo Olha o alvo Olha o alvo também Neste teve eu não o mate Vamos ver se ele vai até a ultima sete Se ele estava a menos para onde ir neste jogo Olha o alvo Olha o alvo Eu não estou com um bomba Eu não estou com o seu Eu não estou com um bomba Eu não estou com uma bomba Estou com uma bomba Muito fácil GG maltena Ahhhh. Jesus. Vamos ao Draseis. Sim. Vamos ao canal, vamos tocar de skin. Sabes de que geração é o FIM 23 do PC? Como assim? É pá, ganhaste mas não vais receber 1€. Não há mal nenhum, malhote. E ele assim, não vais receber 1€, vais receber 2. Não se acostuma. Ora bem. Deixa-me então fazer aqui uma situation. Uau, cheio de blocos. Maltinha, não se esqueçam de usar o código na loja. Rui, Play e Psyllon Temo. Malta, agora vamos fazer um high kill gamezito. Vamos fazer e-buy da kills agora. Metam aí uma skin no meu tryharder. É, tá bom? Eu não estou ali não está bem. Rui, não devides. Malta, estamos até no engraçado hoje mais logo. Mas no meu quarto fica bué calor aqui dentro. Isto não devia de ser assim. Aquele gajo só podia ser um bot. Pois, não sei. Malta, quer subscrever o canal? Você me aparece na tela. Eu só vos quero agradecer pelo grande e fantástico apoio que tem nada aqui no canal. Muito obrigado. Hoje é uma live mais chill. Mas o que importa é que estão cá os fiéis. Mas vamos embora. Isto deve ser grande a estufa, esquece. Está mesmo muito calor. Bom, hoje aqui no meu quarto. Não aguento. Por isso é que às vezes fico com dores de cabeça. É mesmo pelo calor em si. Fico com dores de cabeça. Siga. Juro ser fiel ao Sporting até a morte. Vamos embora. Mas está achando do clube, malta. Iis bracarensa. E as bracarensa. É melhor não poder dizer assim, nossa. Porque o braga está forte este ano. O Braga reforçou-se bem ali com o Banza e o Vitinha Está com um ataque do carai Ainda estás calmo O António Silva não aburre-te Não sei mano, faça a mínima Parabéns, vamos para a Tiltadna Vou apanhar o meu estranho Mano, o Fábio não fala, o ganda Fábio Oh Miguel, muito obrigado Obrigado pelos dois, é toda hora de brincar com isto tudo Mano, tu deixa-me ver Onde é que, peraí É que agora falando a sério, tu hoje já atuaste 4 euros Faz-nos 22 Passas para top 3 Não me és, não me és É, Rá, mano, após Chama-me, mano, sou o Campeon Rá, mano, após Obrigado, maluco, muito obrigado Rá, 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 Rá É que este gajo anda mesmo maluco, mano, diga-te Está ali o top 3 das donations de mesmo Te esquece, mano Não apostes mais comigo hoje, gente Se tu apostas, limpo-te essa brincadeira toda Bora, Tiltadna Obrigado, maluco, muito obrigado Incrível Ultimamente é sempre ele o top donator das streams Apesar que ontem não foi para cá Foi, foi, foi ele, foi Com 10 pausas, ontem Obrigadão, amiguel, muito obrigado mesmo pela ajuda, meu Um grande abraço, meu O que mudou no Fortnite na voltação de hoje Tens aqui uma nova arma no jogo, oh, Manuel Opa, arma tá bom, é comum, por isso eu vou-te apanhar-me Fui eu com 10, yeah, yeah Bora, malta, agora concentra Temos que é esta partida Hummm Chava um brigado Chava Chava Está aqui o Graizora Eita a te light Ai, mano, estou dando a segue, morri Eu não acredito Eu também não acredito nisto Mano, eu vou-te salvar-me Vai fazer um coração Um coração do Graiz Vai me levar os t-mates Já foi um Big Oh, foi o mesmo Mas tem que aguentar a Waze, não tenho loot, mano, para te salvar Ele não deu finish, o gajo Não me dropou um big Mas eu só Calma, Luís, estás soltinho, mano Eu construí isso, não... Foi o meu, não me matou Não é nova shotguns, está aqui a nova shotguns Estou com o meu martelo só Falta, estou com a nova shotgun Ora está aqui um big shield para alguém, quem mais? Não tem nada que eu não tenho 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 Não, não tem nada que eu não tenho Não é que eu não tenho shotgun Estou cá de cima tudo O senhor Não vai, não vai Vamos aqui em baixo Nós estamos todos juntos Vamos punch Já está sozinho Nos matando Boa Vou tentar dormir Certo Senhor Isso pareceu atrás da escrita, não... Descocia lá dentro Asa brincar Ah não é que a gente Ah não é que a gente Ah não Eu vou achar Eu vou achar Olha estou usando um coiso Desculpa e nem me avisei Um barril mano Vai ser outro gajo Que gajo atrás de mim mano Ei mano Vou morrer Está aqui Não Mano estou sem vida a nenhum momento Tenho 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 Tem que me alenar ele Ah não é aqueles Tem que vir Tenho Eu tenho isso Ninguém te achar por não Tenho Tenho Estou farto de morrer De morrer de ficar absurdo Tome Então Tem que ter mini Temos Tenho Tenho Tem que ter uma chave Tem uma chave Tem duas chaves Se tem duas chaves Não quero ter uma chave Ah, eu vou buscar lá o mazo, não vou deixar Espera aí, eu vou pegar ali no outro de um gajo qualquer que eu até achou Olha, a nova shotgun está muito podre, não me curte Mas pronto, vou levar agora só para desmorzar Não tenho match nenhum A cara é dura Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Mano, não tenho match nenhum já socas Ninho Vamos lá 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 Eu tenho 186 Vamos lá 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 Uma Oh Bueno Vamos lá Lionel Automate procurar trabalho porque eu vou ter agora uma viagem e também se eu comece a trabalhar quer dizer nunca se rejeita trabalho né se eu arranjasse tu atropelaste um javali olha passa pelo meio disso exatamente dos bachos destrói os bachos se virem gajos a mim está bom ali os ternos está ligado está ligado está ali já olha está ali como é que os armas pulei a put ai dá uma pulei a put ai cagou para mim ai ai não 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 porra não me puleu vai vou matar aqui eu acho que treca não queres dizer que é a fight batei aqui uma olha lá para inquieto O que não contou, mano? Eu sonhei à frente, Fábio. Vou matar um pra pegar a porra. Vamos a fight, vamos a fight. Tô colhado. Mataste tudo ou Waze? Mataste um, estava aqui só um. Não há mais. Agora há IPs, Latos. Vamos a fight agora. Mano, mas eu acho que tem gás aqui, ao meu lado direito, bro. Eu matei um, Fábio. Ei, mano, eu tô afanado tudo, mano, hoje. Tá, tá perdoado na árvore, tá na árvore. 5 e 5. Tá a creco, gajo. Ele é uma chelipada. E aí, mano, eu tô tudo ao lado. Ei, mano, eu tô tudo do lado. Mano, eu tô com uma quebra de péssima. Epa, que que anda aqui? Oh, mano, é que eles voam atacar, oh, mano. Oh, não, olha aí, para daqui. Eu não sabia, acho que aí está abaixo Protege, protege, protege Crack Você tem esse braço Crack Olha, essa não é a segunda win secair não Secairámos 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 Tá bom, tá bom E aí Biggs Vamos para o Shari Olha, é 22kg, não dá mal mano Espera aí Eu vou buscar essa gemada aqui Óbvio, não queres, não Óbvio 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 Olha, está embaixo tem um gajo Ok Gabi, um está aqui Está um aqui Estava, estava, estava Ele já ganhamos Outra caixa ilha Bora, mete o ready up já, siga Ok, vamos já a outro Deixa-me só ametelhar aqui o top de hoje Já com 5€ Grande Miguel, meu Muito obrigado aí pelas tuas donations Tens sido Incansável, imparável, Zé Só ametei hoje esse Ser Cardoso, grande abraço Marisa Oliveira, como é que estamos? Malta Toda a gente a stream se ganhares 15 parties, o Miguel Se ganhares a próxima Ora, é que agora ganho todos, mano Estou com o melhor squad de Portugal e do mundo Esquece Senhora, posso-me a cuidar de uma DV E a Manoel, está aqui dito Se ganhamos a próxima, eu estou a DV, mano Mas nem que este squad não dê, pô Esqueço Esqueço Eu não gosto muito da maneira que a seleção joga Mas vou estar sempre a apoiar, opá Mas não temos a hora de jogar mal Rodrigo Sequeira, como é que estamos? Tudo bem? Pronto, a Miguel Simons Simons Ou como quiseres que eu te chame Se ganhares a próxima, dou de 500€ Exatamente, a Manoel E eu sou O Pai Natal Africano Eu sou um colega meu Que ele é pretinho E ele virou-se para mim Uma vez, estava a chegar as escadas aqui da minha casa Um colega meu É dos meus melhores amigos E ele Sou o Pai Natal Africano Éramos muito pequenos, era assim Olha este que ele é meio Grande Aura assim para o grande Aura O meu Foi comigo ver o Sporting Meifica Agora é na final Eu na minha equipa também tenho o meu Sporting que veio de Senegal Jogas a onde tu? É uma equipa de Braga Conheço o Prado por acaso, já jogarei eles Tocando jogar o futebol Tocando jogar o futebol Tô no Jogos na verdade do Live Tô com 10€ 100€ próximo Oh Manoel, se tu não doares meu 10 para 500 não é uma grande diferença Nah, é pouco, 490€ Não mano, duvidam Ah, viste que a Camadona encheu na amarela agora na Street Como é que é Leandro Ski? O final precisamos pensar mais o Ronaldo Não, o Ronaldo Ronaldo já deu o que tinha a dama Temos que ser honestos Por muito que me custe dizer O Ronaldo foi um craque É um craque Mas Opa Nota-se que já E é que Ele se continuar nesta brincadeira Ele vai ficar Zangar com ele Vai acabar o futebol a ser frustrado E é que O Ronaldo já ganhou tudo o que tinha para ganhar Percebem? Alguém ganha comigo se puder Eu continuo Ah mano, já estou a morrer Ah bro Que rio porque você ia dar Ele não vai ficar até morante É muito oi da tiro Calma Chegues está sótendo As carotas ali a fundo Vou tentar rodar para ai Ah ah Que rio Que rio Vamos embora EIS tem gato ali a fundo É lá É lá mesmo Vou ficar perto a lupa Ele tá com o câncer Eu não estou com essas pessoas.. É ele comigo!! R$$$ Eu tenho... Sua sorte Ele morreu Eu acho que eu matei, onde é que está mano? Sem match mano Que assusto Calma, calma, calma Estou sem match, estou a dar certo também Calma ali Está aqui Sem match Matei Calma Minha paleta está toda gravada Eu tenho que ser materiais Dá aqui outros Precisas de ajuda ao Rui Bora, dá-me para achar verdadeiro Não precisas, não precisas Está aqui, estava aqui outro Está aqui dentro das carregas Anda comigo, anda aqui Acertou o último Não tem Eu gosto de matar para cima, acho Mano, mas tu, mano Estou a tirar a malagranda Espera aí, onde é que estás? Vai cá, pega a mini, pega a mini Eu gosto de matar para cima, não Está aqui para cima Você ainda tem que me puxar e morrer Mano, vocês tem um cuidado Mano, vocês tem um cuidado Alta minis, ninguém tem minis para mim Tenho um bico, pega Vai por aqui Tenho que esperar ele por aqui Para o outro Mano, eu nem sequer ainda acabei por lutear naquela casa, mano Se que não é ali, até vai ter minis Ah, não está a currar isto Está, está, está Vou chegar para mim Deixa-me só vir aqui, meu O Félix é grande a máquina, o Félix Por acaso curto muito do Félix a jogar Vamos dar res ou não Vamos dar res ou não Vamos dar res ou não Vamos dar agora res Vamos dar res 3 Vamos 3 Tenho umas res lá de 3 para o cofre Espera aí, espera Vamos 2 juntos Vamos dar res Ei, espera que ainda não estou com vocês Eu não tenho shield Só se tomar o big Está res flash Estou a tomar, então vou tomar Ah, vou tomar o big Estou a tomar o big Estou a tomar o big Eu vou aproveitar pra barrer, sei o que? Ah, peraí, peraí, peraí O que é que está lá dentro do cofre mano? Então anda, está lá dentro do cofre É só o L2, 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 L2 Caraca, eles são os fortnipers Olha, ainda tem aqui mais flash Mas deram res, mas Deram res lá em Tilda E deram res em Tilda, não feis-te a porta, meu Abre a porta Pá, está bem Estão os vendedores de cabeça, quando fechas a porta fica bem na caloma Querem ir lauvas para ir Vamos já, vamos já aqui Vamos atrás deles, e depois que o vemos Olha, estão lá no cofre Estão lá no cofre Estão aqui Oh não Oh mano, para lá quem é de spam, eu acho Estão aqui, hein? Estão aqui, não, a última pistola aqui Morri, morri, morri Estão aqui em cima, estão aqui em cima comigo É o último, é o último que está em cima de ti Não dá para lutar mano Não dá para lutar mano Ele dá para lutar mano Boa, grande jogo Grande jogo Sim senhor Incrível E aí, não estou do lado a porta Grande jogo Grande Fortnite Tá tudo a correr bem, é o que FIFA Fortnite, estes são jogos bons Como é que fazes um torneio no rocket ? Eu cheguei a rocket por acaso Tranquilo tranquilo caro Que raiva Estou a ficar raivoso 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 Eu mandei um 64 Por aí acho Que bravo O jogo de jogo está fora O jogo está fora O jogo está fora Estou a ficar raivoso Um 00.00.00.00.00... O jogo está fora O jogo está fora E não porque eu quero... Como é que é Miguel Simons.? Como é que é Miguel Simons? Está tudo Rodrigo Yt, grande abraço, meu bem Olá Kiko 08, olá Rodrigo Yt Sim, vamos assistir ele toda outra vez Agora Miguel Simons, isto que é a última tentativa, se eu ganhar dá 10 paus Eu tenho um bocado de dúvida, Miguel Simons, eu sequer tenho uma foto no YouTube Miguel, não me tires o top, por favor E que tu me dá gás, não dá para fazer mais daqueles Tenho que chover-me já E já estão mortos, se calhar Oh mania, oh man, olha para isto Eu tenho que tirar a clipe, juro Mano, é impressionante, o gancho cai Mano, não me tire, vem ali atrás e mata-me Ah, não vai nem mais, tuve Eu vou dois 71, o que vai teletar na pele Ah, estava vendo que havia mais, dá reds já. Está aqui outro já. Mas onde é que todos ganhos que eu matei, matei dois. E aí mano, já gastei a bala, foda-se. Ah, não tenho balas. Ah, não vai dar gastos aqui mano, não morram vocês por favor, joguem em safe. Não vai sozinho mano. Ah Luís, passa, passa, foda-se. Ah Luís, passa, passa, foda-se. Ah Luís, passa, passa, foda-se. Olha meus brincos, agora vou jogar aí com o mano Carlos, está-se bem? Está-se bem. Olha, um grande abraço meu, jogamos para caraças. Tchau tchau mano, tudo bom. Tchau tchau. Um abraço, tchau tchau mano. E aí mano, que raiva, vou ficar raivoso mano. Mano cara, deve estar aí a chegazas. Mano cara, deve estar aí a chegar. Mano cara, deve estar aí a chegar. Não quero Malta vamos uma só Enquanto o novo chega Não optrex 80 pessoas eu guardo pouco Não dá para nada Vamos O Waze era eu Ganda Rafa Olha eu gostei muito de chegar contigo Meu menino Mano Carlo entretanto Deve estar aí a chegar O Waze era o Waze O Waze era o Waze Mas o Waze era o Waze O Waze era o Waze O Waze era o Waze O Waze O Waze O Waze O Waze O Waze Ah Os Waze Depois tem que seguir a Time 7 e o Spotting eSports Opa, ninguém me consegue meter aí o link, está na descrição, algum moderador, metem aí o link da Team7, mas vamos lá todos lá dar um follow, se faz sabores, aí escolhem, o replay vai trazer aí uma novidade gigante com eles, em favor a malteiro lá todo a comentar, é uma novidade gigante, a minha equipa neste momento no FIFA está Loris, Varane, o Arnold, Matip e cancela, o meio campo é Bruno Fernandes e Kevin, e ataque é Allan, Gonçalo Guedes, Salah e Sonno, mas já gastei 530k de cornes, foda-se, esquece de ser, a soca, mas também já estás potente ó Dani, mas ó Dani, já tem specs para o replay abrindo ou não, é que se a malta tivesse specs, dava jeito, e já sabes, sempre que propor um desafio com dinheiro eu cumpro, olha Miguel, a sério meu, não sei se tens noção, mas tens ajudado imenso o canal mano, imensa, eu ando super feliz com o meu trabalho meu, tipo, ando atragando as médias, olha hoje a média é que está super fraca, não vou mentir, hoje vou acabar a live meu, quando acabar e vou sair daqui, não digo de cabeça baixa, mas, e aí ó Carlo, olha eu já posso jogar, ainda bem que eu morri Carlo, anda a jogar comigo mano, anda a jogar comigo, anda comigo zé, meu menino Carlo, não sei parar 3 yards zé, eu amanhã vou meter mais 12 de escape, se quiseres deixe-te abrir ó Dani, era lindo se tu deixasse abrir, ou amanhã só faço stream à noite, amanhã em princípio, não sei se faço durante o dia meu, era uma vez o replay mesmo, de entrar no forte, siga zé, olha zé, eu vou vos meter aí o link da Team7, meu, por favor meu, se vocês gostam do replay, vão lá todos agora dar um follow, pode ser? Vão lá todos dar follow, e na minha publicação onde tenho a minha foto, vão lá todos lá comentar um hashtag replay, pode ser ou não zé? Quem fizer isso eu vou dar gosto no comentário, tem o link, cliquem todos nesse link, se faz favor, abrem esse link, aparece logo lá a Team7, que eu também estou inserido, e tem lá logo, publicações logo, está fixado, uma foto minha, clicam lá, e metem meu, comentem lá um hashtag replay meu, já sabem, conto lá com vocês, vão lá todos, vamos lá todos, como é que é Tiago? À noite é mais complicado, porque já tem que ser nas combinadas, pá, o amanhã, durante o dia, vai ser complicado, não sei se vou trabalhar amanhã, por isso e há meu, não sei, como é que estamos Moreira? Já não jogávamos há muito, caraca, já estava habituado a jogar contigo todos os dias, hã? Ah, agora com as tuas aulas, também tenho que ser água. E aí, mano, esquece, já estou a fritar pipocas, olha, tu é que és líder, mete aí duas, duas arenas, já, mano, ou queres começar a a aquecer com uma sal normal, uma dor normal? Uma sal não dá, pois, exato. Como é que sabes? Vamos já a arenas, eu aquecei em arenas. Então sim, anda lá, então acho muito bem, olha, lembrem aí o chat, que eu vou fazer um xixizinho, e lavar as mãos, já volto. É. Vamos lá no chat, o chat, 0x10 na minha skin, mostram-me aí o que vocês acham da minha skin, 0x10, eu acho que está fixe. Assim, puxa. Oh, Miguel Garcia, está a andar um, mas é pra quê? Vou voltar a usar esse anilmade, né? Como é, Erick? Que está tudo fixa não. Eu vou fechar a janela, está frio. 10, 9, hahaha. E vocês já todos compraram ao vivo ou não? Ou sou como eu e vou explorar pelo Black Friday se calhar? Olha o Lucas dá 8, muito. Dá muita ficha a skin. Oh, comprei ela com o código do Rui, posso também ter que fazer mesmo. E olha o meu... Diga! O que é que vou comentar? 10 do que a malta? 0 a 10 a minha skin. Qual é a tua skin, hein Vi? É dos paraíros que comprei com o teu código. Ah, grande Zé, escolhe o meu código. Rui, play, yt. Quem não usar o meu código vai ter 10 anos de azar. Olha, queres pegar onde? Escolhe o teu spot. É para ganhar a partida e para fazer kills. Bora então. Eu acho que poderes começar já por ti. Bora então. Lá para o fundo, olha estes prédios aqui que eu te disse, sabes? Eu vou explorar pela Black Friday. É como eu, também devo explorar pela Black Friday para comprar o Fifa. Vem, mano. Esquece. Eu quero é que venha rápido o meu Fifa. Só chega na sexta. Mas já estou a jogar na UEBA para fazer SVCs. Nossa, estou muito bem, mano. Estou bem ratizão. Já lá a minha espera. Olha que roubeu o dinheiro. Já. Não fiz nada. Obrigado. Mas nunca fazes nada. Nem no Fortnite fazes para comer na escola. É, só te roubo o dinheiro. Vemos a fula, esquece. Nem me lembras deste. Eu já vou morrer, mano. Olha, você não está no meu apartamento. Olha, eu caí no relógio e já me estavam a disparar, mano. Espera, eu tenho médico para ti. E eu tenho Splash. Portanto, depois não estamos. Bom, já me estou a puxar, mano. Mas choveu, mano. Sério? Ou não? Não, não é para mim. Estou aqui. Não estou aí, mano. Entra, entra. Não estou aí. E esta nova shot que eu nem sei como é que eu leio, hein? Olha, jogas até esta 9h45. Nem sei, devemos jogar até as 6h e tal, eu. Não sei, depois eu vou ver. Olha, Dani, se tu quiseres, mano. Eu hoje não te abri aos specs, mano. Tu és Playstation? E aí, já viste a nova shot? Estava aqui ela, só que eu não sei como é que ela é, hein? É horrível, olha. É horrível mesmo. Eu vou levar-te, não tenho mais nenhuma. Ela é tipo a shot de combate. Só que esta aqui só dá uma bala. Ataque lá em baixo. Olha lá em baixo. Olha lá em baixo. Sou 5, mano. Ah, já vou tentar olhar. Eu descobri agora uma cena nova com tipo o... O Grom. Aquela assim, a cinzenta. Dá para usar... Está aqui em baixo até assim. 70? Cuidado, são 2, são 2, são 10 aí. É? E aí mano, o que é? O que é? É que tem que pegar uma alma, mano? O que é que tem que pegar uma alma? O que é que tem que pegar uma alma? Ah, mano. E o aviso. É que tem que pegar uma alma. E aí. Você tem que pegar uma alma, mano? Não é confuso. Mas esse Fred não foi. Ele foi. O que o velho é que? Tchau, tchau. Viu a jogar é de certeza Ruitou-o sozinho Diz que olhei no leite Tomás Cuidado Hoje joga Portugal É verdade Tramado como um comando E para essa combate Está choca na mira Mas dá para carregar Enquanto minhas nele É fixe Ao menos isso Vamos tê-lo de outra vez Cá mais desvaiu foi o pena maior Também deve ter aulas Tens jogado com ele? Eu joguei com ele quando... Não Mas eu joguei a fé quando a mim estavas-te lá Já não tenho certeza Eu joguei a fé com o Richard Eu tornei no domingo Ah, isso eu sei Achas que deve trocar o Kevin De Bruyne pelo Fallen? Não, 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 não Não, não Não, não Kevin De Bruyne É o Kevin De Bruyne Vou tentar cair aqui em cima O Fallen não substitui o De Bruyne Come on Ah, então Matei um Ai Matei um Tens Tens Vou dar gás aqui Eu estou bem Mano, só tenho duas balas Mano Oh, cara Será que eu vou deixar aqui? Não consigo partir Ai Eu deixei um gás aqui a sor Mano Para aqui para estes lados Pira da mãe O que é que? Eu preciso de ajuda Crack? Matei O outro está a puxar agora Onde é que ele está? Está ali, já ouvi Estou a ir atrás dele Ali, olha, 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 olha Cuidado, tu mandes parar a cuidar atrás nós Cuidado não me vai Estou eu para ti, eu? Oh mano, outro é só o teu Estou eu para ti Olha cá, cara, olha aqui Estou eu, estou eu Onde é que ele está? Estou eu para nós Estou eu para nós Estou eu para nós Estou eu para nós E aí mano, vou aí mano O outro ator, o outro ator No meu outro mano Vai-me terminar, eu vou aí E o cara, não vai lá, o cara vai estar lá Olha-me cá, abre isto, abre isto Abre isto, abre isto, abre aqui Cuidado, ele está a vir, ele está a vir Não venhas Vai-me matar o boi, ou não? Espera aí, espera aí, toma claro Eu Parta o teto mano Que eu caio aí Você está no con, já está no con Sim, sim, sim Toma, toma minis Não pares, não pares Ele está a soro mano Não pares, confia, não pares mesmo Não pares E aí mano Já estou outra vez morto mano Estão outros gás Fechão Edita, edita Recreta, recreta Pronto, desvenho outra vez Mas não edites logo mano, deixa-te estar Podes, 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 podes Respondes! Não invites! Dá-me balas! Dá-me balas! Dê-me 4! Calma! Para aí! Só protejo! Não saia daqui! Parma aqui enquanto! Para dar meta aqui! E aí dá para sair para lá para fora! Ui! Faço anos! Parabéns Antony! Parabéns meu! Em vez de me dar cagamelos, vais pensar que eu sou o que é um macaque para andar a comer essa brincadeira! Pox! 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 Exato! Já estou tudo sem! Quer sair? Vem cá! Eles estão à fight agora! Estão? Estão! Estão lá em cima! Olha lá! Os arras e plane! Vai voar aquilo! Ah não! Está a descer! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Atrás de nós! Abaixo de nós! A 27! A 27! Estão-nos a puxar! Em cima de nós! Andá cá! Andá cá para dentro! Já levei mano! Pau bro! Pau bro! O que é que eles cais vem atrás de nós? 49 na cabeça mano! Também! Eu não sei! Eu não sei! Vou ter que cair contigo logo desde o início! Vai ter que ser! As zocas! Não se esqueçam! Estão toda a gente ir à loja em termos de Fortnite! Aqui em baixo são de desaparecer um criadorzinho no meu código! Se querem cada vez ver mais streams e mais torneios! Já sabem! Zé Escóvigo! Rui Play! Yt! Já sabem! Conto com vocês! Ei! Ganda! Pena maior! Venha agora jogar connosco! Meu despacho! Siga! Olha! Apoiar a Ucrânia! Caminha seguindo! Caminha seguindo! Olha! Eu não vi mano! Olha! Hoje joga Portugal! Nós devemos levar as esquinas de Portugal cara! Iai! Iai! Mesmo os olhos amarelos! Ui! Estamos a falhar! Para caralho! É! Eu e ele! Para a Ucrânia! Agora pensando bem! Nós estamos a falhar com mais notas de 500! Devemos estar a apoiar caralho! Qual é o teu prognóstico para o jogo? Qual é o teu prognóstico para o jogo? É! De Portugal! Ah! Vitória de Portugal! 2-1! Eu acho que fica! 3-2! Com o Ronaldo a marcar de cabeça! Hoje tem que ver o jogo! Hoje é um jogo importante! Como é que é, Mateus e Stegen e Diogo? Amanhã, eu vou jogar futebol! Vou ou o Eric! Ei! O Eric já sabe quem joga às quartas! Já! Pode ser! Mas tem que correr bem, temos que ir juntos, queres cair em que coisa? Queres ir mesmo cá para cima desta brincadeira? E depois dos... Então bora, anda lá. O Eric sabe melhor os teus horários do que tu. Até o Eric já sabe, o Eric é... Por acaso tem sido o gajo mais ativo que sempre. Draco9, como é que estamos? Todo o meu canal, o Eric tem estado aí ultimamente. Eu sei que tenho fãs, mas o Eric está cá sempre. Isto é incrível. É surreal, muito obrigado, maluco. Então vai dar alto, vou cair ali, mas está-se bem. Ele é uma arma, acho, meu. Já não dá, mano. Carlos. Filha da mãe. Cancela. Já, eu basei, eu basei. Ai, não. Eu estou bem. Que susto, Zé. Iria estar um tirozão na cabeça. Anda cá, temos aqui coras. E olha, assim vamos conseguir no Portugal, meu. Um gajo aqui em baixo. Aqui está choque. Agora na speed. Ah, está aqui. Vai sair aqui com eles, olha. Barril de shield. E eu dei esta choque, mano. Agora descer. Ai, já descer. E aí, guardei este. Pinto, como é que estamos jogando a Pinto? Oh, Rui. Esta, não sei se sabe, mas deve-se saber. Esta choque não dá o primeiro tiro, dá mais dano, não é? Já sei para carregar. O Richard não sabia. Aquela senha do Chrome eu ia dizer um bocado. Imagina, se alguém te toma a parede. Logo, usa isso na tua box. Que ele não consegue editar as paredes. Ninguém consegue edita-las. Dá bom da jeito. Vou ver uns pros a fazer aqui. Acaso, Forte está agando a jogo, mano. Este Fortnite, esta Season, está muito ao tempo. E esta até boa das atualizações, mano. Agora o Season, já esta acima das balas? Não tens uma chapa, não? Não é, bro. Temos né gajos em cima de nós. E aí, eu vi alguém avançar. Mano, sabe o que é que eu já não vejo aqui nós? Gajos em cima de nós. Cuidado. Partiu-se de atrás, meu. Matei. Cuidado. É que foi mesmo linda esta. Estão mais gajos, estão mais gajos. Eu tenho uma buggy bomb. Mano, vamos despeilar para cima de tudo. Mano, é que estou a ouvir gajos de vários sitias, mano. Minis, nice. Mano. Ah, os gajos estão na lava, mano. Fico desnorteado, eu aqui. Mano, também eu, mano. Estão para ali em fight, mano. Não há gajos aqui, não há gajos aqui. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Fila Suíça alborria. Galera teria buscado o cartão no teammate, não? Está aqui embaixo, vai aqui comigo, vai aqui. Também desci. Um. Um. Olha Zé, não. Vem. Está a vir o teammate, está a vir o teammate. Está aí, está aí. Segundo no cone. Ei, que bosta, mano. Aquela shotgun no mal à puta de um corpo. O que anda tirão que ele me deu? Cura-te, cura-te. Ele está cá em baixo. Isso ele não sabe de ti. Não é para isso não. Ele está a andar aí debaixo de um bocadinho. Não. Mataste? Não. Não, só botei um ainda. Filha da punha, mano. De cor do manso. Vais ter que o matar, mano. Eu vou morrer, mano. Está até de atrás de mim. Ui, não pares. Não pares que ele já era. Ele vai aparecer atrás de mim, mano. É. Quebrou, mano. GG. Está teu, mano. Tinha ali um spray, mano. O spray dava de jeito. Eu sei. Onde que ele está? Está aqui atrás, né? Tem que mandar a race não é por cima. Maza para trás. Maza. Maza. Sobe, sobe, sobe. Queres um conselho? Tinhas que apanhar o meu card. Passava-te a voar, mano. Não. Ele parou. Olha, já estão a ir. Agora sobe lá para cima. Por aí, por essas... Não, vai primeiro por aí. Por aí, pela janela. Sobe-se aí, olha. E basta. Estás a já voar. Mais, dá as race aí em qualquer sitio. Olha essa vano. Pode ser. Esquece o gajo. Esquece, esquece. Vamos bem atrás de mim. Um gajo ali. Este daí vai. Espera aí. Este quando vai quer. Troca o spray. Deve levar as armas. Olha, mas este gajo é mau. Ele está aí debaixo de tiza. Há vem aí o teammate. Que sorte, mano. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Nem eu os mate. Ai, eles, eles, aí. Que sorte, mano. Olha a skin do gajo, mano. Que é isto? Está um monstro. Deixa eles estar. Deixa eles ir. Mano, que susto, Zé. Até eu me borrei, mano. Eles a saltar na tua frente. Ah, eles vão para a tilta. Pode ir, mano. Como é que todos os fãs conseguem ouvir? Mas eu tenho que deixar um bocadinho mais. Olha, apanha a benzema de pedra. Não tens materiais nenhum, mano. Mano, no jogo do teu irmão. Meti-lhe uma cueca. Jogo no solto deles já. Agora, ganhe abraço, António. Não pares. Não pares. Não pares. Não pares. Eu acho que estou todo aberto ao lado direito. Porque eu não tapei. Lindo. Pai não. E ninguém letiu isto aqui em cima. Não tenho a ver clipes meus antigos. Eu jogava muito mais antes do que agora. Tipo, desde set o ano passado. É possível, mano. Jogavas muito mais que a tempo ou melhor? Não, não. Melhor. Não, mano. Agora tem que ter mais opção do jogo. Mas antes era muito melhor no cano, quer ver? Liguei na sorma. Já vou. Tenho aqui medic. Também tenho. Também tenho. Tem que ter separado. Tem que ter separado. Tem que ter separado tudo. Tem que ter separado tudo. Tem que ter separado tudo. A gente não sabe. Então, vamos lá. O replay mudou imenso o pensamento, eu de antes acabava lives, mesmo por tudo e por nada. E tinham 800 pessoas a ver, tinha 1000, acabava, dava-me assim o... Uba da game. Um gajo só dá valor quando perde, quando perde bastante, não é? E a vida é mesmo assim, por isso nunca desistam de nada, não lutem. Fui a estourar em Goda, que estou a trabalhar das 6 até a 1. Pois é, oh pinto, tu és aquele rapaz que trabalha, és daqui de perto da minha zona, não é? Ali da coisa, Santa Cruz do Bispo e trabalhas em paredes, não é? Como é que é Alder Andrade, está tudo? Olha, este na partida está a treiar, não é? Ainda estão 26 gajos de vinhos. Há partidas agora ultimamente que... Por este andar já estavam para aí só... Olha, desde aqui estás a levar aqui uma alavanca, não é? E aí, a partida. E aí, mano, tu és muito a sepe, mano. Eu tenho vinho para ti, mano. Eu tenho 2. Tens muito a sepe. Tens aqui uma shotgun daquelas... Que é que são melhores do que a alavanca? Prime. É, exatamente. Está a fazer a barulha. E eu vivo em paredes. E aí, Santa Cruz. E aí, eu já decorei o pinto. Pois conheci agora a escola, vou ter três vezes e um quarto. Sim senhor. Vai! Estou lá, já. Estou atrás da minha. Estou na minha roxa. Estou na minha roxa. Oh, mano. Entrou-me a ficar com certinho. E aí, mano. Estes dois já entraram na boca, sabe? Estes dois meus tiros nunca tiram nada, mano. Isto é que me faz grande raiva e confusão, mano. As minhas balas nunca tiram dano nenhum, mano. É impressionante. Espera aí. Deixem-me ter Portugal. Vamos meter a seguir de Portugal, mano. Como é que se chama a seguir de Portugal? Ah, eu vou levar meus super-heróis. Eu não tenho outra. Ah, eu vou levar aqui, neste. Hoje é Portugal, maltinha. Eu, FIFA, só sou-se para abrir agora os vossos packs. Se a malta tivesse packs, eu ia a FIFA para abrir, mano. Olha, malta. Vamos meter aí o link para vocês participarem no giveaway de FIFA 23, mano. E já agora. Vão lá dar gosto da minha nova foto. Reply, meu. O meio mais lindo do planeta Terra. Está aí. Está aí o link. Vocês vão aí ao meu Instagram. Sigam-me. E vejam o giveaway. A nova foto que lancei ontem. Que foi a minha renovação com o Sporting Clube Portugal. Calma. O FIFA está com o Trevor Dolph. Mas é na Playstation. Acho eu. Não dá para jogar a FIFA, jura? Mano, também houve isso. Só histórias agora. A malta toda aí a manda a ver com o FIFA e hidrate. Está tudo uma meidrete. Para, para, pa, 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 pa. Já estou a participar no giveaway. Só te conheço pelo Pedro X. Iai, iai, iai. Ora, tilta-te outra vez. A última vez em tilta. Do que as bobinas? Ah, tilta-te. Mano, mas tem que correr bem, mano. Suja-se. Filha-se. Si, vamos alas. Filha. Filha. Que toutdleia. Filha, queキは Milby? ? implemented. . 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 O que é que dá uma embasão? Faz uma coisa, vais saltar comigo Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Estou aqui, tem aqui gachos comigo Como é que eu saltaste para ai? É saltar com tudo para ai depois Saltas e clicas outra vez X Que é para subir a parede Ah mano, e por trás bro Eu parti-me toda a ir atrás de ti Tem splash, tem splash Ai ai ai, what the fuck Oh mano, tu não sabes fazer aquilo Eu não sei que saltaste Mano, aquilo é, tens de ganhar, tens de correr Boeda rápida e depois lá Clica X Que é para trapar Para as caçolas Mano, isto da arena está a moeda da tryhard agora Estava só tryharders agora a jogar Daqui a bocado já entra o rei, demoras quanto meu? Não, tu ontem disseste que ias fazer tu Olha a quantidade de pessoas que doaram este mesmo Vai a minha descrição Tipo, não foram quantias grandes Estás a ver? Mas olha a quantidade de pessoas que doaram este mesmo Isto é incrível, é mesmo lindo bro Foi imensa gente a ajudar este mesmo É para a gasolina, acho que a gasolina está a cara como o canago É para a gasolina, acho que a gasolina está a cara como o canago Olha lá, nem se tem que ir a testar o vehicle Eita, nada bem é um pesquinho ocho Eigente que o cara melhor Wk, é um tiro Se for para isto já está come Oh Rui, tu até podias me dar ao Fifa por alguém troca Sorry mas a escola andando fica uma meca longe da minha casa. Está a trânsito. Tranquilo. Vamos para as bobinas. Bobina da Reels. Mano, hoje já partei-me de Darwin. Oh Carl. Mas já dei imensas. Com uns subscritos. Hoje estive a jogar com membros. Já não recebo membros. Há 3 livestreams seguidas. Oh Malco. O que é que se está a passar ninguém devido a membro? Ainda tenho a opção de um membro certo? Poxa se ninguém nunca mais se tornou membro. Eu não consigo porque eu tenho que ter um cartão de crédito associado ao meu paypal. Eu não tenho. Eu quero um membro campeão mano. No dia que eu receber um membro campeão. Morrei mano. Sério? Já mano. Já não tenho arma mano. Agora tem que desvaz nele. Filha da mãe. Vai dar um partinho. Oh Mano Carlo. Isto é uma bosta. Eu desisto desta vida mano. De Fortnite. Ai. Mano se o Mano Carlo me der revive eu juro por tu mano. Eu vou fazer um vídeo dedicado a ele. Não podes parar, não me engasgo. Anda, já tinhas data ali. Agora está a gasp. Toma a maior palma. Pode estar, gente. Diz-te onde está a destruir. Não pares, não pares. Agora está em cima. Torchai logo, cuidado! Eu dei-te raze, bro. Aconteceu aquele bug que já estou conseguindo. Não, não, não. Tinhas de continuar mais... Meio segundo. É verdade. Estou de falar sério. Não funciona. Não. Oh, malta. Hoje não é um dia bom, mano. Oh, mano. Tem que ir com a minha skin por tu. Como é que se chama essa skin? É dos heróis. Não sei o nome dela. Você sabe em inglês. Ah, eu acho que dei... Backlash. Mas eu te dei... Ya, eu já não tenho essa. Eu te dei... Refound. Ah, mano. Eu tenho que orgulhar Portugal, mano. Portugal precisa de nós, mano. Cristiano Ronaldo. Já me fertei do ar. Como é que estamos, oh Juninho? Ganda Juninho, Josemar. Como é que estamos, velhote? Que três생braus vai ver? E ai, が anda João Rodrigo a partilhar a foto do replay? A foto de quando eu comecei a namorar chegou a 40.000 pessoas. Depois a foto de quando eu assinei pelo Sporting chegou a 35.000. E mano a foto de quando eu comecei a namorar tenho 248 comentários de pessoas diferentes. Eia meu Deus do céu. Olha queres aí shifty? Fiquei a partida, agora ganhámos a partida. Malta se eu acabar esta partida e não tiver 200 a ver e 500 gostos. Vocês não merecem este streamer. Oh Tiago já vem aí o pena maior. Porquê que o teu micro está diferente? O meu micro está muito mal. Oh cara. Quando falas alto na live tipo fica um bocadinho estourado. Mas eu não percebo o porquê mano. Eu amanhã sei. Eu não começo live enquanto não tiver o micro bomba. Fica bem. Estamos prontas. Ok. Anda cá já comigo pra tomar uma Shotgun. Espera já estou aqui a sair que me com algo com um. Toma Mini. Shotgun. Shotgun não é shotgun. Não, está aí. Eu tenho... Estou a dançar. Então mete aqui. Não metes nada, não metes nada. Cai em baixo, cai em baixo. Espera por mim. Estou a sair por que hora? Para onde nós viemos? Olha que estou aqui comigo. Ah, não tenho uma bala na choker. Matei-se. Ah, meteram-me a dançar. Aí ele. Aí mano, bosta. Aí mano. Esqueciste a tua bala, só tenho uma bala. Oh my god. Onde é que você esquece? Estou já um dia muito mal. Esquece. Oh malta, como é que vocês gostam de ver o replay? Digam-me no stream, digam como era capaz de fazer isso. É, foi F. Ela é bugou? Já. Mano, a live para mim está a dar super bem mano. Deixa eu ver. Não, já está a dar. Já voltou, voltou. Mano, a live para mim sempre teve a dar. Aquilo tranco cresceu durante 5 segundos. Juro, a live para mim sempre teve a dar. Juro pela minha vida. Juro pela minha vida. Juro pela minha vida. Já voltou. Eu marquei gol. Com esta camisola. Só faltava 07. E eu agora fazia assim. Siiiiiiii. Onde é que tu mandaste a bola? Vai replay. Carlo. Aí, canto. Ponta pé de canto. Vai, vai. Eu vou cruzar. Estás, Carlo? Tens que cabecear. E aí. Cristo. Ouro. Manda tu. Cruza tu uma. Cai, já estava aqui no campo. Fia da mãe. Olha. Vamos para Minas outra vez. Vai jogar Rocket. Diz o William. Acaso tenho que ir ao marroquete um dia destes? Temos conta-se mamonino Não caias na montanha Mas eu vou cair aqui Cuidado, cuidado, ele vai para ai Olha e apagaram vocês as armas mano Deixe Oh mas também apanhou aqui o gajo Oh mas não é de sério mano Aconteceu uma coisa que aconteceu a ti Oh mano, oh Miguel Simons Pronto, temos mais uma tentativa Senão não recebemos 10 paus Igual bem quando também querem fazer desafios comigo É por isso que eu não estou a jogar nada bem mano Mano e Portugal por este andar hoje vai correr mal Estou a gostar mano, seguindo Portugal Não está a dar sorte Mano porque eu quero Natal Eu quero que o Natal chegue, vamos honesta a seguir Também apoio Portugal assim Vou ser eu a vossa salvação É uma pena maior, não te vides mano Pô, acho que estamos com muitas armas Também estamos a ser burros mano Também eu fico burro Mal o Karl entra eu fico logo automaticamente burro Tu até ficas na duvida como é que eu ganho as partidas tuas, já viste? Pô, acho que assim E aí mano, mas quando tu ligas a webcam no torneio era assim Pô, este não é o Karl A cara de um é o cu do outro, não é possível Fica lá nessa webcam no webcam tipo Só se a do PC era muito diferente Não Ali eu parei-se peda-novo Como é que é Kraken? E olha alguém que começou-me agora a seguir no Instagram e foi o meu seguidor 35000 Olha alguém deixou-te de seguir, já não sou-vos Já não tenho 35000 Juro, alguém deixou-te de seguir, falta-me um No Instagram Em Ganda Xunga mano Fosca-se, então deixas-me de seguir E para onde? Pá, vamos para Minas, agora está lá safe Nós estamos bem da mala, oh Karl Tira mesmo, oh pena maior Bora sim Mas oh Miguel Simon, estás mal para a hora sério meu Ou estás a dar tanga mano, é que eu não me acredito que alguém vá lá vencer aos dois Ui, estás a curtir o FIFA 23? Olha, estou tanto que já vim para o... Não, para cá se dá picho Olha, vou invocar o Areias é para ganhar esta partida Está-se bem mano, então anda lá Demos contas-te Eu vou dizer isso ao Richard Não estou a torneio Oh mano Para mim não há ponto, ah já estava a renderizar Ela é em baixo Eu sei que ela é em baixo Não, para mim de onde basta a vida, para ti estou noutro sítio E olha os pontos, já perdi tantos pontos Já perdi tantos pontos, desde que estou a jogar contigo 300 pontos e 20 euros Temos mais esta tentativa Se ganharmos E temos contas-te Temos contas, temos contas-te Estão ali, estão ali olha Estão ali olha, comigo ali Daquele lado, ali dentro daquele coiso Vou ver Ei, temos que comunicar-se É o que está a faltar neste duo Ok, ok, ok Cagaste, cagaste Cuidado Cuidado, eles não estão passando nada Ah, estou a vê-los, está a construir Onde é que ele está? Ah, vai que é a vila dele, olha está ali Vai dando fogos, vai dando fogos Está a buscar Já, quer me buscar a mim Estou atrás dele, cuidado Onde está a buscar, onde está a buscar Continua o white, continuo o white Está fino Ah, mora Dá para isso Finalmente Fazemos alguma coisa de jeito Mano, Richard está aí Bora mano, já estão sem pessoas a ver Se eu acabar esta partida com 200 É bom final, é sinal que vocês estão a gostar Estou brincando Cuidado, vai ao eixo O que eu ganhava é mentir Ah mano, aquele Edek também não ganhaste nada é mentir E vai já para top-donator, Zay. Vou meter aqui um barril. Deixa-me só apanhar. Zay, olha. Podemos ainda ir ali. Podemos ainda ir farmar. Isto aqui está nosso. Esta partida tem que ser nossa obrigatoriamente. Eu vou a procurar desse golpe lá em baixo. E és mesmo para as caçolas. O que é que acabou? Fui eu. Fui eu que parti. Por que é que acabou? Fui eu que parti. Acabaste a confiança do meu. Por que é que acabou? Leva aqui um bico. Estou a levar-se para trás. Esquece-te. Vamos lá. Vamos lá. Não te venhas a brincar. Que eu quero ganhar a partida. Queres ir à montanha? Não dá tempo. Já. Está aqui em Splash. Não estás a levar-te. Vamos à montanha rápido. Siga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bem lindo aqui no meu canal. Quando os streams passam dos 5 dígitos de views. Por exemplo ontem passou um ano. Assim é que vale a pena. As minhas lives de antes tinham todas isso. Era lindo lindo lindo. 5 dígitos? E a mano. Ou seja mais de 10 mil views. Mais de 10 mil pessoas passaram aqui. Esquece de tudo burro. Esquece de tudo burro. Nunca tive mais de 4 quanto mais de 5. Foi isso. Em Portugal eu já tive. Quer dizer já tive já. Com o Caldas. Já tive numa live stream com ele. Onde eu tinha 2 mil e o Caldas tinha 20 mil. Foi tipo uma doiventa ou uma assinação. Foi foi foi. O Caldas tinha 20 mil. Mano era só brasileiros mano. Esquece. Se nós quando olhamos. Imagina. Atualizações de Fortnite mano. Se eu. Começo a fazer live. E a minha live tipo. Os portugueses começam a aderir e-mails. Começo a ter grande apoio. Vou para o Brasil mano. É possível eu também atingir esses números mano. O Caldas o que é que lhe aconteceu. Ele foi parado aos brasileiros mano. Era só brasileiros. Andalhãozinho como é que estamos? Ui isto está a ficar com estas sininhas aqui. Está a chegar aqui o link. Onde está mano? Estou a acrescentar. Não estava assim. Estou diferente. Pois é. O link está a chegar aqui Zé. Está a ficar infestado. Vai ficar tudo sininho. Estás a mandar conteúdo mano. Já vou fazer um vídeo a falar sobre isso. Mas é brincar. Mas olha. Mas o coiso dos vikings também está a voar. E pelo mapa inteiro. Não sei onde é que anda. Que vikings? Aquele barco. Que estava na lagoa. Também andava a voar pelo mapa. A sério? Juro. Vai voar a temporada toda. Estava aqui. Estava aqui. Está a voar pelo mapa inteiro. Juro pela minha vida. Todos os dias ele mexe-se. Um bocadinho. Estava aqui. Agora está aqui o migo. Ou seja. Ele vai acabar a season. Olha. Levei copyrights. Numa stream minha. Só esquece. Também é só copyrights. Olá Davizinho. Como é que estás? Olá Magui. Magui. Tu és um rapaz ou és uma rapariga? Olha. Tenho. Tenho chave. Também. Tenho duas. Tenho uma. Então podemos ir abrir aí uns cofres. Acho que já vieram aqui. Que não aparecem aqui em 11 dias. Aqui não tem cofre. Esquece. Também não aparecia. Olha. Aproveita para formar aqui. Eu já estou full match. Falta no stop air. Também. Rui. Ainda estás com a Bianca. Certo? Como é óbvio meu. Flash. É para estar para sempre. Levar azul. Capariga. Por que é que toda a gente pergunta isso? Não. Por acaso é que eu ia te mandar um abraço. Vamos a ver. Assim posso te mandar um beijinho. Duarte Valente. Como é que estamos? Olha. Está aqui uma stream. Para ficar tranquilo. Olá. Olha. Um dia desses. Vocês vão ver o replay. É fazer uma stream. É diferente. Uma stream no estádio. De Alvalade. Querem? Olhem o que eu consigo fazer. É real. Desculpa mesmo chegar tarde. Não não. Mesmo lá montar o meu setup. Ahia. Grande setup. Consigo fazer isso. Depois teres o povo arranjar contigo. O povo não sei. Eu acho que era ele que chegava a Fortnite. Não tem tico toque. Ahia. O povo era Fortnite. Ahia. Bem, a pena. No qual estávamos a chegar. Não temos feito uma win. Enquanto estava a valer a ideia. Mas na boa. A Canta Rafa. Não há problema algum. O povo está lesionado. Ah. Nem digas nada. Olha. Tu aqui gacho. Onde? Aqui. Dali. Trás daquela árvore. Está sozinho mano acho que é o meu gajo eu não gajo ir para o milho Já entrou no milho Ele está atrás da pedra acho que é ele saiu Está sozinho o gajo Nós temos que ganhar que estava ali 10 paus Olha ali o gajo Já não dá esquece caga caga nele estão ai bem de gajo Ainda não vejo não vejo Esquece Está 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 esquece O que nós queremos queremos ganhamos O Miguel Semanas vai perder Miguel não tenho minha desgraça como é óbvio mas tenho gamebox Se posso ir a qualquer um jogo de Sporting deve agora ir contra a Marsella E depois vou gravar um vídeo fora de Portugal porque vou ver um jogo fora Fui prometo que um dia vou te doar 20 horas seguidos ou mais Ui oh Miguel tu quando dizes isso eu confio em ti tu és maluco Olha gajo aqui a nossa esquerda mano cuidado Yeah yeah I saw that one Man isto ao correr rápido estraga muito os analógicos mano não devia estar a correr rápido Antes só dava para correr assim devagarinho mano e era assim que devia ficar sempre É que o corre rápido acaba de Estão a tirar a ICC do jogo Hã? Estão a tirar tipo a ICC do jogo Não mano eles devem tirar algum contrato para estragar comandos Olá amor da vida Ah eu clico na seta Olha está aqui um coiso não consegues levar uma rede Ah não Como é que estás princesa? Daqui a pouco começas a trabalhar Olha biquinha se eu ganhar esta partida o Miguel Zemans vai partir a live E se ele partir vais ter uma surpresa O que é ele doar É para uma prenda para a minha namorada Que ela também merece E olha ali olha para ali sei as fights Tu consegues dar-lhe um tiro? Onde é que eles estão? Bora bora Não sei Eu vejo as builds mano Não vamos safe mano esquece esquece Olha ali é a minha posição do jogo Queres ir para ali? E olha o Miguel Garcia e olha o que ele foi dizer qual posição? Eu não consigo apontar ali Foi ai já sei eu não ter-se perigo É ali a frente daquela torre Siga 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 Quer dizer aquilo não está muito na safe Quer dizer aquilo não está muito na safe Uma noite no motel Ai se fosse só vence euros Ai se fosse só vence euros Vou mandar mensagens para um coisa desses Olha vocês patrocinam eu replayem eu faço uma divulgação Vocês deixam-me vir aqui sempre que eu quiser Ai olha vamos trabalhando assim em equipa Ai que eu ia cair Vou querer estes pneus antes de cair lá abaixo Vou querer estes pneus antes de cair lá abaixo Olha eu vou ficar aqui Ao lado da sanita Replay a sua sanita Vou ligar a PC siga Eu sou maluco Não Olha mas ela disse olá e não disse mais nada Tinha agendado depois da hora um olá e vais-te embora E eu não lhe estava aí deixando-te a partilhar a minha live Obrigadão mano Dez Por que foi-se embora Quem é que foi-se embora amor? Ai que suas mas ela vai querer para mim Ai Como é que eu vou mandar andar sozinho aqui abaixo do contentor Olha 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 ali Para ai Está a voltar aquele gajo aqui olha Está a subir isto aqui olha Onde é que ele está? Está a subir isto aqui olha Onde é que ele está? Já ouvi Ele tem sniper acho meu 53 Eee O que eu disse? Dá-me um big mano Olha uma bela posição Vou te dizer A posição que tu me mandaste nos para aqui é uma boa posição Tenta saltar no pneu Ah que divertido Estou a camperar em Yokelton Tu sabes falar muito bem em português Eu vou te dizer Ah fight O que é isto? Vamos passar para evitar estes gajos Vamos ganhar esta partida Está um solo Tentão Será que é possível saltar ali para o rio Eee É claro que não Mas já que chega Eu vou saltar Ai já perdi vida Olha para ti Olha podia usar uma a uma Comigo Estou bem aqui acima Olha bom tarde meu menino, livezinha há 4 horas sempre que fazes Fifa eu não consigo ver O Fifa também já ansiei um gajo Esquistei o inicio de Fifa É sempre lixado Rui Anda, diz Aqui para cima Já Olha lembra, ah mas aqui já foi aberto o cofre Gajo aqui, cuidado, vamos só subir Cuidado, cuidado, cuidado Eu subi Consegues subir ou não? Não cheira Não Estão a mirar para mim Eu vou lhe disparar Eu vou lhe disparar Estou a puxar Tipo tem 2 Tenta subir agora Consegui Nice Está aqui atrás Cuidado é para ver se eles não sobem Crack Ele morre logo Ele morre logo Ele não consegue construir Lá aqui embaixo Calma, deixa eu vir Cuidado Ai saltei Já está até tentar Olha gajo, vai daqui, vai daqui, vai aqui a voar 7 Crack Vai carassas, eu não tenho a época Eu me matei Não Assalte aém crack, mas o gajo estava uma manquilo Ele levou O gajo levou Cuidado Ah, devolves-te? Não. Não quis ninguém nos bem, estamos aqui de trás. Depois temos que usar o pei para acerto. E está ali um gajo, mano. Morrei. Morrei eles, mano. Oh Rei, acabei de ver uma live antiga. E do menino de caldo há 4 anos. E há horas sem morrer aos anos. O que é, o que é? Querá ganhar uma jala de tipo ali, uai. Ah, pode ser. Siga. Música I'VE GONE, oh José Moreira. Que grande abraço. E estamos a esperar já, cuidado. Ui, já aloei, mano. Eles estão a querer vir para nós. Minibus. Cai atrás de nós ali. A voar, a nadar. Estavam nas naves escondidas Mano eu estou com o boi da quebra de FPS O que é? Gaj no ar cuidado É assim uma boxzinha estamos bem aqui Olha 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 Ih eu não sei não sei Está baixo tem está baixo E tem no viltro no mano Não tem AR mano Pode entrar isso para baixo Crack matei Cuidado Mano este não ter a AR é horrível Porquê que eu não trouxe uma AR? 55 Tirado ai com outros gajos Não vejo ninguém Ya mas eu acho que eles estão todos a la Aqui embaixo, aqui embaixo Mas aonde caraca Ele apareceu la Ta aqui Mas ta ai que grande a bala mano Nice Meu deus mano Coitado Eles são aqui desse lado Ta ali olha 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 Cuidado Mas faltam dois pois Eles ao bocado usaram rift Mas não sei dizer Será que estou aqui nesta casa Estão Estão 55 Mas quantos é que são? Estão Estão São 5 equipas Estão 5 equipas Estão 3 equipas Estão 3 Então nós somos dois Estão 5 equipas Cuidado olha para nós T2 Nós temos safe Muito obrigado Mas falta um aqui Falta aqui um player Ele Ele está com É um duo isto Um deles E ele estou aqui a puxar Estou aqui a puxar mano Está atrás da árvore? Aqui, aqui. O outro já está aqui. Cuidado até sniper. T2. Estou sem balas AR, eu. Toma todas as minhas AR. Olha, de tropas erradas. Toma todas as minhas AR. Mas essa também é AR. Não posso dar a AR. Também preciso. Já dá uma bala de pixel. Sobe, sobe, sobe. Ali este. Será que está vazado? Já, tem que ter vazado. Mano, está a valer 10-0 esta partida. Temos que estar sempre no AI. E é para recuperar também os pontos. Baixo de nós. E está para nós. Já foi para nós, já foi para nós. Vamos atentar aqui. Olha aqui. Será que não está no ambush tu? Não é. Estou a disparar para lá. Embaixo nós. Embaixo nós. Embaixo da nossa base aqui. Espera aí. Isso estava para jogar lá em baixo. Mas falta um gasmo. Está ali o gasmo. Ou não. Não sei lá. Ele não conseguiu entrar nas paredes. Ele não conseguiu entrar nas paredes. Mas vai passar. Está aqui atrás. Está debaixo da sua construção. Está aqui. Está aqui. Você está ali. Ouça. Outro cara a's 3. A's 3. Crack! Crack! C'rec. Crack, cracs. E aí ele deu a 17. CK malou! E naturally하 Kees veja! Vai 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 Dois era baixo Deixa 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 Trinta Oh mano Matai eu matai eu Que dia come on Não dava mano Não Não tinha AR mano Não tinha balas Eu caia em cima dele Eu matei e ele matou-me Não acredito Que raiva Vem aí o pena maior mano Diga Mano com o pena maior vamos ganhar logo Queres uma aposta comigo mano Mano nunca mais jogo sem AR Como é que estamos meu menino Estamos bem e tu? Estamos mal Zé não me és que estamos mal Mano agora fazemos uma win fácil Querem uma aposta com o pena maior Zé não se esqueça malta Toda a gente usa o código RIPLA e Y na loja Já sabe Como é que é Superdragão? O que é que o Superdragão disse? Que estava a mandar pontos de interrogação Olá Pedro Reis tudo em ordem Que bom Esqueci mano isto é muito azar Esta brincadeira Para ai já vem Isto na boi da gente não está a participar No giveaway meu Do FIFA Que bom Estas és O 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 Porto Braga este fim de semana? É sexto. Não sei que é o Vitória Benfica este fim de semana também. Bom lugar mais pau, Crisbal. Oi Vitória Benfica, fós, que estou colhado. O Stade vai fazer toda a coreografia. Vai ser a quê? Vai ser no Stade Guimarães? No Stade Guimarães? No Stade Guimarães? Ei, olha, por favor, vocês lixem os Lampiões, por favor. Claro. Passam alguma coisa de jeito neste campeonato. Como é que é Pedro? Como é lixem mesmo os Lampiões? Eles têm que perder pontos. O Benfica tem que perder pontos urgentemente, senão o campeonato está em trem. Não sei. O Benfica tem que perder pontos. É isso e é o Braga a pôr te empatar. É? O Braga a pôr te empatar também. O Braga neste momento ganha. O Braga neste momento para mim também ganha o Porto. Apo. Estava em 3 a 1,00. Se fizeres... Se ganhar e fizeres 4 quilos, dou-te 10 pauzes. Malta, tilta-te. Tiltado. O primeiro a morrer é a namorada-me para pé. Olha, mas já recuperámos mesmo os pontos. Foi preciso o penal maior de chegar para eu recuperar os pontos. Olha, não acredito. Exatamente. Deve ser para mandar fotografia. Eu não caio no meio. O que é? O que é? O que é? O que é? Tá bem. Deixa eu parquear ele. Ah, mas já falas comigo. Tenho uma preocupação inteira a dançar. Está ruim. Não estou mais longe de mim. Agora eu estou aqui. Na paz do mundo, sem ninguém. Está na paz de Deus. Sem ninguém para eu te vir. Sim. Tenho mais chave. Vem gaste comigo, mano. Eu não tenho arma ainda. Tinha um prédio todo para mim e não tenho arma. Tem minis. Wtf. Eu não estou conectado agora. Batem todos para mim. Estou chill aqui. Não tenho armas. Estou a crescer de shotgun. Só para quem curas? Queres que te leve uma shotgun? Eu preciso de cura. Espera aí, espera. Por isso. Eu leve-te uma shotgun. Leve-te uma alavanca. Eu sou amigo. Eu te roubo alguma coisa, ok? Ou... Pinória. Estou literalmente. Mandaste para o prédio. Mandaste para o meu. Já tenho shotgun. Não é preciso. Pode dropar essa ao meio do caminho. Mano, eu tenho medo de sair deste prédio. Tenho medo de sair deste prédio, mano. A disponibilidade. Vamos para o Rui. De cá. Oh, mano. Estão bem da caixa daqui, mano. Ouviram? É. Fogo e tu deixe. Eu subi e tu deixe. Ui. 200 neste. Grande bala, mano. Que me mandei. Foi um 200 menos 36, não é? Ya, foi 30. Exato. Não importa. Não, 34. Subira, subira. Exato, vamos. Ya. Você disse isso? Você disse isso aqui, de trás. Vai estar afastado, mano. Ele mora aqui. Ele mora aqui. Ele mora aqui. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Eu não acredito. Estou-te a palma. Enfim. Estou-te a palma. Olha, já tem que faltou-me um kill para ganhar 10 paus. Temos agora para ganhar. Ia. E é só por lugar. Vamos para o agajo da Vi, Caro. Vou-lhe dar boxe. Boxe! Não, vazou, vazou. Ui, tem que... Posso te ajudar? Eu estou preso. Toma. Alguém quer match. Alguém quer match. Alguém quer match. Estou a prender. Estou a prender. Olha, eu queria puxar aquele gajo. Veja onde é que ele está. Vem para lá, vem para lá. Mas temos um anjo aqui atrás de nós. Alguém que se segura, eu estou a dar e rodar as armas. Tinhas aí uma banana, tu. Que banana, meu? E tu mais vens a chegar, mano. Quais banana. As brudas? Ai, as brudas, dá-lhe 56. Trinta white. Tô mal para o chaman. Tô mal para o chaman. Tô mal para o chaman. Onde é que tu estás, Rui? É que gajos atrás. Que que vão matar esses gajos, bro? Que que eu tenho que ver? Estão de vida, alguém tem curas? É, pera. É, pera. Eu entendo a cura. Tô mal, meu. Ai, meu Deus do céu. Mano. Tô mal. Mano, tô mais gajos na vida. Rápido, Raze. Tô mais gajos na vida em cima do monte. Juro pela minha vida. Despararam. Olha, já tenho 4 kills. Agora só temos quem ama. Mano. Eu tenho que ir atrás dos gajos. Mais um. Mais um. Mais um. Bem. Preciso de vida, mano. Ih, esse é preciso de vida. Tras um bocado, todas as outro. Também quero, por favor. É, é. Se calhar, se queres mandar alguma coisa. Olha, eu acho que vou levar. Entre a alavancar azul ou esta branca, eu vou continuar a levar a minha branca, se calhar. Já me curavas. Muito obrigado. É agradecido. Cuidado. Ele não brinca agora. Agora é para ganhar e... Agora é para ganhar e... Agora é para ganhar lá em cima. Tepalhaste no boneco da pontes. Está a puxar. É, o cara está a brincar. Crack! É. Ele passou a parir, ó. É, finis? Não, eu não sei. Que isso? Ok. É, ele ficou muito azuis, sét. Os caras ia pegar no lobo. Que isso não tem um swar, mano? Tu em cima de mim também estou um sor. Ei, tem mais vezes atrás, tem mais vezes que vai chegar. Estamos. Crack, ou mesmo? Eu me vi para o outro atras Basta Basta Carlos Basta Tens que lançar mano Ah mano nunca ganho mano é impossível Ih cuidado E basta vai mete isso e basta por favor Não da mano Impossível Zé Um lugar maior Mano É muito impossível isto não está a entender Agora que eu fiz bad aqui Não vai ficar que ele gosta de ir para nada Gostas gostas Ai ai Kevin Trapp conhece este nome Olha olha prontos Foi este de um que eu estou almanjei meu pé no Mayork Jesus Está muito tryhard Fosca-se Está complicado Miguel está complicado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isto hoje não vale Está bem tryhard Estão a jogar boé mas estes gays Todos assustos É só o Crackets a jogar isto Estão a jogar isto Estão a jogar isto Estão a jogar isto Estão a jogar isto Voltei Cantas muito bem tu Eu sei Bora Estão a jogar isto Não queriam de sinta na Tilton Marca 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 Estão a jogar isto Estão a jogar isto É para ganhar esta Agora vai ser uma areias O areias está a chegar Está a chegar 26, 26, 27. Eu nem sei daquela partida onde eu ganhei a primeira partida. Eu fui para a cima de alta, mando-me para lá baixo. Eu também fui aí. 26, 2. Eu estou de sangue. Mano, tens aí uma câmera incrível. Que ele dava tipo um FPS por minuto. Olha, é a única carne que eu tenho assim. Mas a tua cara não bate na... Desculpa, a tua voz e a tua cara não... Não faz sentido nenhum, mano. Mano, não te faz sentido, mano. Eu estou-me a roxar, mano. Não é só um, não é só um. Dois ou três. Sai daí, sai daí. Não, não estou-me aí, Rui. Deixa os assura todos. Vou lançar, vou lançar, vou lançar. Matei um. Olha, vou lançar um aí. Vai gachar daqui. Dá reis, dá reis. Matei outro. Ah, eu vou-me sniper, Rui. Vou-me sniper. Muito bem. O areia está a chegar. Faço-te muito bem, amor. Vamos cantar. Eu tenho, mas obrigado por ter ouvido. Vão cá. Não há para ir uma AR. Não há para ir uma AR. Ah, não dá. E eu, quando ganhei, como se que a salta da cadeira, mano. Ora, maltinha, só temos que ir a esta partida. O homem faz a donation. Põe-se uma AR. Olha aqui, gach. as pessoas a ver todas as pessoas a somar o areias. Aqueles, aquelas. Vou-me finish ali um. Está ali um finish. O outro está da reis. Vem. Eu gosto de fazer bounties e tal. Olha em cima, olha em cima. Cuidado. Tem em cima da bomba. Estou morto, estás com ele. Calma, calma, anda para aqui. Mas não atrás, puxaste atrás. Mas não atrás, puxaste atrás. Qual é a caixa que tem comigo, meu? Andando para cá para dentro da casa, apenas. Então tenho três balas na chota. Tem bala na chota, tu? Tem bala na chota, tu? Apenha aqui, olha aí. Apenha um finish. Eu não matei ninguém, mas ganhei um finish. Sim, senhor. Não há para ir balas. Não sei o que é. Eu sei, eu peguei, peguei. Muito obrigado. Olha, eu estou ali. Tu também. Vim me encontrar aqui. Olha, encontrei duas canitas. Agora estou por isso. Olha, pronto, vem, montre. Agora é que não saia. Olha, foi não. Eles vão entrar para aí. Oh, e destruíram. Eu estou sem cortes. Eu vou ficar em cima dessa porta. Já imaginaram. Um minuto, olha. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Matei. Matei nada. Matei. Eu ganhei o teu finish. Matei. Matei. Mete o mini. Mete o mini e termina. Não, não é. Tem até o finish. Mas não me acredito. Rir para não chorar. Filha da mãe, mano. Ele é mau. Ele é mau. É pá, eu até posso ir lá, mano. Ele só, é que a tua cara. Olha, me afiado. Ai, cagando a boa perda. Cuidado aqui embaixo. Um minuto. Vai, ele está oito. Coisa do. Ui. Mas não tem que matar. Não tem que matar. Eu faço mais três. O que é que manda-te a ver? O que é que manda-te a jogar? Normalmente não faz isto. Já. Homem, olha pra isso. Que que eu faço? Minis, minis, minis! Olha, olha. Olha, olha. Nós vamos tentar abaixo. Nada, tá. O máximo é perder a periódia. Linda! Cuidado não! Vou tentar abaixo, tens de saltar para outro prédio. Ai, o que é isto? Olha, olha. Um todo de duela. Oh, meu. Oh, mano. Eu não tenho isto. São moedas porcos, mano. Os jogadores de Fortnite. Que porcos, mano. Oh, meu deus. Oh, é a skin. Mas vamos levar todos a mesma skin. Toda a gente tem esta. Mas a minha tem. Não, mas eu não vou usar isso. Não, meu. Toda a gente tem esta. Não. Eu não tenho muitas ganhas da loja. Toda a gente tem esta. Não. Desculpa lá se tens de trazer tantas ganhas. Toda a gente tem esta. Toda a gente tem esta. Não, eu não. Toda a gente tem esta. Não, eu não. Tem também. E esta? Não. Eu não tenho esta. Eu não tenho essa. É que não consegui. Não consegui. Não consegui. Tchau.